Música Para fechar os trabalhos do 5º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, damos início à Mesa Redonda, propostas para a atuação do CNMP e do MP Brasileiro. Para moderar os trabalhos, nós convidamos o secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Leu Yassine Dallou. Para a apresentação das propostas, chamamos ao palco os membros auxiliares do CNMP. Da Corregidoria Nacional, Fábio Massahiro Cosaca. Da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, Elaine Noronha Nassif. Da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, Luciano Coelho Ávila. Da Comissão da Infância e Juventude, Antônio Osório. Da Comissão de Planejamento Estratégico, Ludmila Reis Brito Lopes e Luiz Gustavo Maia Lima. Da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, Alexandre Raslan. E da Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência e Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público, Moacir Rey Filho. Com a palavra, o secretário-geral do CNMP, Leu Dalu. Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos, então, para a nossa última rodada de diálogo e construção do Ministério Público Brasileiro, no 5º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público. Uma mesa, embora intitulada mesa redonda, uma mesa quadrada, retângulo. O doutor Ludmila me corrige. Uma mesa retangular. Anuncio a chegada do nosso querido conselheiro Leonardo Farias. Então, estamos com todas as comissões, ouvidoria, corregedoria. O tema é propostas para atuação do CNMP e do UMP Brasileiro. Na verdade, será uma breve apresentação do que está sendo feito para essas importantes unidades do Conselho Nacional do Ministério Público. Também com propostas e com poder de síntese, que eu tenho certeza que todos os colegas aqui da mesa estarão rigorosamente cumprindo. Serão dez minutos para cada um. Eu, por ser o moderador, teria que fazer o que eu gosto, que é ser chato mesmo, e controlar o tempo. Exatamente como está determinado, porque é o nosso último evento aqui. Sei que muitos estão com voos marcados, inclusive o colega Antônio Osório, que está na mesa. Então, seremos realmente rápidos. Nesses dez minutos, depois teremos 20 minutos, a previsão para perguntas e respostas. Então, já passo de plano. Vou dar um tempo para o doutor Leonardo Farias, para o conselheiro chegar, e já passo a palavra para o colega Fábio. O Fábio estará falando pela Corregidoria Nacional. Temos dez minutos para ouvir as suas propostas, o que a Corregidoria Nacional tem, o que foi feito, o que será feito pelos próximos dez anos, pelo menos. Muito obrigado. Peço licença para poder falar de pé. Eu preciso do... Passador. Acho que está aqui. Aqui. Obrigado. Boa tarde, senhores. Eu rapidamente vou citar algumas iniciativas que têm a ver com o objeto do nosso Fórum de Gestão desse ano, que é a Gestão por Resultados. Fala especificamente do mandato atual, doutor Alessandro Tramorza Assadi, mandato que começou em agosto do ano passado. Inicialmente, eu cito para os senhores que a Corregidoria Nacional tem um objeto estratégico muito bem definido no mapa estratégico do CNMP. Está pouco ruim de ler, mas é intensificar a atividade de inspeção. Muitos dos senhores já foram inspecionados, sabem como funciona. Só que, só para os senhores terem uma ideia, nós temos grandes coordenadorias de igual importância na Corregidoria. Uma de atividade disciplinar, onde a gente tramita e conclui as reclamações disciplinares contra membros e servidores, cuidando das sindicâncias. E a de atividade executiva, que cuida das inspeções e das correições. Como, então, atingir aquele objetivo sem descuidar da outra coordenadoria? Com poucos recursos que nós temos, nós priorizamos. E a priorização foi pela... iniciar um trabalho em cima da coordenadoria disciplinar. Por quê? Porque a disciplinar tem um fato que foge ao nosso alcance, que é a prescrição da infração. Então, para nós, era mais urgente tentar trabalhar em cima dessa área. O primeiro passo que nós demos foi tentar reestruturar para otimizar a atividade. Esse era o nosso organograma anterior. Esse aqui é o atual. Com a alteração do organograma, naturalmente, a gente teve que fazer um novo mapeamento de processos internos. Então, a gente redesenhou todos os processos internos afetam as nossas atividades para tentar padronizar e racionalizar as nossas tarefas e rotinas de trabalho. Isso redundou no que a gente chamou de manual de rotinas. E o que esse documento, um documento interno da corrigedoria, prevê? Definimos competências, membros auxiliares, gabinete de corrigedor, secretaria, das duas secretarias, padronizamos todos os documentos, pouco importando se era do corrigedor, do membro auxiliar ou da secretaria, e estabelecemos prazos para o cumprimento das tarefas. O que o pessoal de TI chama de SLA. Só para vocês terem uma ideia, uma expedição de documento não pode passar mais de 24 horas na mesa de um servidor. Paralelamente a isso, a gente teve que dar iniciativa a alguns projetos estruturantes, para tentar otimizar a atividade. Um deles foi desenvolver um sistema próprio de tramitação dos feitos da corrigedoria. Batizamos ele de SISCORE, porque a aplicação anterior não nos atendia adequadamente. o SISCORE, como qualquer sistema, ele serve para ajudar os usuários. Então, a gente queria o quê? Ter um controle efetivo na tramitação dos nossos feitos, a gente queria automatizar rotinas e tarefas, tirar da parte manual burocrática e transferir para a máquina, eliminar as inúmeras planilhas que tínhamos, controlar com bastante cuidado os prazos prescricionales, de movimentos, do investimento, sempre com alerta para o usuário e para o responsável. Isso possibilitou que a gente tenha relatórios confiáveis. O corrigedor hoje sabe instantaneamente o que tem em toda a corrigedoria. Implementamos uma tabela taxonômica para nós, de assuntos, movimentos e documentos padronizados. e uma funcionalidade de anexação de documentos produzidos. Para quê? Para que a gente tenha um repositório dentro do próprio sistema. Implementamos algumas rotinas para agilizar a tramitação, que são muitos ofícios entre nós, corrigidorias gerais, procuradorias gerais, etc. O que a gente fez, então? Vamos tramitar, então, os documentos por meio eletrônico. Nesse momento, somente para as corrigidorias gerais. Então, toda a entrada e saída de ofícios com as corrigidorias gerais são por meio eletrônico. O que isso nos garantiu? Que o recebimento do documento se dá em 24 horas. A gente não aguarda mais os 15, 20 dias do AR, que muitas vezes não volta. E só para vocês terem uma ideia, de janeiro a setembro de 2014, foram 1.900 documentos pedidos dessa maneira. São mais ou menos 50% do que a gente pede. E também, dentro da modernização e de tentar otimizar a atividade da corrigidoria, eu cito aqui para os senhores três metas indicadores que nós temos e controlamos na corrigidoria. Dentro da atividade executiva, inspecionar sempre 100% dos órgãos programados. Pode parecer óbvio, mas dentro de uma inspeção, sempre aparecem novos órgãos a serem inspecionados por conta de situações específicas. E na atividade disciplinar, nós queremos finalizar os procedimentos anteriores a 2013, manter a implementação no máximo das 200 reclamações disciplinares e finalizar, isso aqui eu considero o mais importante dos três indicadores, das metas, que é não deixar nenhum procedimento prescrever. E aqui eu trago para os senhores um pouco dos resultados obtidos por nós após a implementação dessas iniciativas. Por que o corte primeiro de dezembro? Porque foi a data em que cadastramos todos os feitos no SISCOR. Então, a partir dessa data, eu tinha exatamente a visão da corrigidoria. Naquela época, eu tinha 433 reclamações disciplinares. Eu estou falando da atividade disciplinar. E dia 15 de outubro, quando eu fiz essa apresentação, eu tinha apenas 244. Foram autuadas nesse período 358 e finalizadas 547. Isso me dá uma taxa de resolutividade de 1,52. Um número que a gente considera bastante razoável. O que resultou em 44% menos procedimentos em tramitação, fazendo com que a gente chegue perto das metas que a gente estipulou. E na atividade executiva, o que eu posso citar para os senhores? Foram sete inspeções até o momento na gestão do doutor Alessandro, com um total de 1.798 órgãos expensionados. O que são órgãos? Uma promotoria, uma procuradoria de justiça. Isso, para nós, é um órgão. dentro da atividade executiva, aqui é um número bastante interessante, todo relatório de inspeção vai para o plenário. O plenário é que aprova as recomendações e determinações. Atualmente, a corrigidoria acompanha 521 deliberações. Essa é uma atividade. Existe um setor específico do CNMP que faz esse tipo de controle, mas, por conta da peculiaridade do que tem que ser controlado, a corrigidoria a absorveu, mesmo tendo dificuldade pessoal. Mas, para nós, seria mais interessante. Lembrando que nenhum dos relatórios do doutor Alessandro constam aqui. Por quê? Porque os primeiros julgados foram em 6 de outubro. Um grande projeto que nós temos em desenvolvimento, que é aí voltando, tentando atingir o nosso objetivo estratégico, o sistema de inspeções. Só para vocês terem uma ideia, inspeção do Paraná, inspecionamos 487 órgãos. Isso significa que foram 487 formulários em Word. Cada tema de inspeção é um formulário. Então, o que nós temos? O acompanhamento das deliberações em formulário, tema de inspeção em formulário de Word, e um trabalho muito grande para elaborar o relatório. Só para vocês terem uma ideia, o tamanho dos relatórios de algumas inspeções. todo esse trabalho é feito manualmente. E o que a gente quer, então, com o novo sistema? Um tema de inspeção digital, ele vai trabalhar offline, para que, mesmo não tendo conectividade com a internet, a gente tenha alimentação, vai automatizar o controle, a elaboração dos relatórios vai ser com um único clique, acesso externo para as unidades enviarem os documentos que nós necessitamos, e a extração de relatórios gerenciais. E o que a gente também está desenvolvendo? O núcleo permanente de sindicância não está implementado ainda. Por quê? O modelo atual. As comissões são de membros das unidades, formadas, assim, na necessidade. Isso dá um custo muito grande para a unidade de origem e demora na conclusão, por conta da dificuldade de agendas e um custo para o CNMP que tem que arcar com o deslocamento da comissão. 60 segundos, Fábio, só perda de sindicância. Sim, senhor. O que nós temos, o que a gente almeja? Implementar que esse núcleo seja feito apenas dentro dos membros auxiliares da coegedoria. Para quê? Para que a gente tenha agilidade na finalização das sindicâncias e desonerar tanto as unidades do Ministério Público que nos auxiliam e com o gasto financeiro do CNMP. E um grande projeto que a gente espera iniciar, não teremos como concluir, que é o Repositório Nacional da Atuação Disciplinar. O que é isso? O que é esse desafio? Tentar gerar relatórios e mapas gerenciais da atividade disciplinar das 30 unidades do Ministério Público para a gente poder mapear e identificar onde estão as fases críticas e as dificuldades na conclusão dos processos disciplinares. Para que a gente possa estudar soluções para minimizar essas fases e implementar mecanismos que possam auxiliar as unidades nesse desenrolar. Estou acabando, finalizar, nós vislumbramos grandes desafios para continuar com essa tarefa. Qual é? Dificuldade de recursos, novidade para cada um, mas principalmente de pessoal. E também do que? Equipamentos adequados. Algumas demandas nossas já foram atendidas e outras a gente ainda aguarda e tenho certeza que serão atendidas. principalmente o que? Manter uma equipe de membros auxiliares para trazer o que? Experiência de todas as regiões do Brasil. Nós temos grande dificuldade em conseguir membros auxiliares para trabalhar conosco. Por quê? Porque a dedicação tem que ser exclusiva e, muitas vezes, o membro auxiliar que tem essa experiência ele não se muda para cá. Por quê? Porque ele já tem uma família, já tem uma vida estruturada na tua unidade. Então, nós carecemos de incentivo para trazer esses membros auxiliares aqui. Além do que? O Brasil é muito grande e as unidades do Ministério Público são muito diferentes uma da outra. Muito obrigado e fico à disposição para as perguntas depois. Obrigado, Fábio. O Fábio Cosac é um grande parceiro da administração do Conselho Nacional do Ministério Público. já há algum tempo na Corregidoria Nacional. Nós queremos, sinceramente, Fábio, que a grande proposta realmente seja que a Corregidoria tenha menos processo, precise de menos pessoas, precise de menos membros auxiliares, que tenham atuação preventiva e todo o Ministério Público é brasileiro com o seu amadurecimento tenha menos procedimentos para ir para a Corregidoria. é uma proposta dos sonhos. Passo já ao conselheiro Leonardo Farias, que fará uma exposição sobre a ouvidoria nacional. Ele era o nosso ouvidor nacional do Conselho Nacional do Ministério Público brasileiro até o mês passado e falará também sobre o Fórum Nacional de Saúde, que ele está com a responsabilidade e com essa grande tarefa de implementar no Conselho Nacional do Ministério Público. Boa tarde a todos. Como o doutor Bleu já adiantou, a mim foi incumbida essa difícil tarefa de falar sobre muito que nós temos de fazer, não em dez, mas em cinco minutos, porque são duas unidades do Conselho Nacional, a ouvidoria nacional e o recém-criado Fórum Nacional de Saúde. Eu procurarei dispensar cinco minutos para cada portanto, o atual ouvidor nacional do Ministério Público, o Conselheiro Oeste das Drantes, que me pediu que fizesse essa breve apresentação, seja porque ele iniciou as suas funções na ouvidoria há pouco tempo, seja porque ele está em possibilidade de comparecer a esse evento por já estar participando de um outro congresso no Rio de Janeiro. Bom, eu vou começar então pela ouvidoria. Como todos sabem, a ouvidoria foi instituída no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público em 2011, através da portaria 82, de 19 de julho. posteriormente sobreveio uma alteração do regimento interno através da resolução 92 de 2013 e a ouvidoria foi elevada à categoria de ouvidoria nacional do Ministério Público. Deixou de ser uma ouvidoria do CNMP e passou a ser uma ouvidoria nacional do Ministério Público. Com isso, naturalmente, novas atribuições foram conferidas à ouvidoria. Em primeiro lugar, ao invés de receber e tratar as solicitações relacionadas a serviços prestados às atividades pelo CNMP, a ouvidoria nacional passou a ter por objetivo principal o aperfeiçoamento e esclarecimento não só das atividades desenvolvidas pelo Conselho, mas por todo o Ministério Público em geral, conforme previsto no artigo 33 do Regimento Interno. Além disso, paralelamente a essa tradicional incumbência de funcionar como um canal direto de comunicação entre a sociedade e o Conselho, prestando informações aos seus usuários ou encaminhando as suas solicitações às áreas demandadas, foram reforçadas também outras atribuições da ouvidoria, como, por exemplo, a integração das ouvidorias locais do Ministério Público dos Estados e da União e a formulação de estratégias ou, pelo menos, a tentativa de contribuir para a formulação de estratégias nacionais de atendimento ao público e aperfeiçoamento da instituição com base em dados estatísticos colhidos das solicitações feitas por usuários das ouvidorias ministeriais em todo o Brasil com a identificação, sistematização e estudo das principais demandas e dos setores mais demandados. Com base nesse novo desenho institucional, quando nós assumimos a ouvidoria em setembro de 2013, nós traçamos algumas linhas de atuação. Dentre elas, acredito que se sobressai uma tentativa de contribuição para o profissional institucional e aprimoramento dos serviços prestados. As demandas atendidas pela ouvidoria nacional, assim como as solicitações encaminhadas às ouvidorias locais, elas passaram a ser classificadas por assunto. Até então, havia uma classificação relacionada apenas ao tipo de solicitação. Se tratava de uma reclamação, de um elogio, de uma dúvida. Além disso, nós fizemos um tratamento, como eu disse, por qualificação, para que elas fossem submetidas a um estudo qualitativo. E a análise desses dados estatísticos, a ideia, pelo menos, era propiciar a identificação e a consolidação das principais demandas, assim como mapear os setores mais demandados. todo esse trabalho, evidentemente, ele fornece um conjunto de dados, uma base empírica para a elaboração de sugestões, recomendações, bem como para a contribuição na formulação de estratégias nacionais, tanto de atendimento ao público, quanto de aperfeiçoamento do Ministério Público e dos serviços por eles prestados. A análise desse banco de dados, ela contribui, ou pelo menos, ajuda no desenvolvimento de políticas públicas e na elaboração do planejamento estratégico do Ministério Público. A ideia, em síntese, era dar um passo adiante. A ouvidoria, que funcionava até então como um menino de recados, em que pegava a solicitação das pessoas de uma forma geral, encaminhava aos setores demandados, recebia a resposta e, por sua vez, reenveiava, reencaminhava essa resposta ao solicitante, ela passou a dar uma contribuição maior. Ela passou a classificar por assunto todas essas demandas e, com isso, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos identificar os setores mais demandados, as matérias mais recorrentes por parte daqueles que procuram a ouvidoria. E, com isso, nós temos um bom banco de dados, nós temos um manancial de informações que podem ajudar, que podem contribuir na elaboração de políticas relacionadas ao aperfeiçoamento da instituição. Além disso, também, a partir de um estudo que nós tivemos acesso, foi identificado que praticamente ninguém conhece o Conselho Nacional do Ministério Público, que dirá a ouvidoria nacional do Conselho Nacional do Ministério, a ouvidoria nacional do Ministério Público. Com base nesse diagnóstico, nós nos preocupamos também em fazer um trabalho de divulgação da ouvidoria. Foi por conta disso que nós elaboramos alguns folders que foram distribuídos por unidades do Ministério Público do Brasil todo, bem como do Judiciário, alguns cartazes também. Fizemos uma feliz parceria com a TV Justiça do Supremo Tribunal Federal e conseguimos fazer tanto participar de um programa, esclarecendo em linhas gerais as atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público em geral e em especial da ouvidoria nacional, e também fizemos quatro inserções com perguntas e respostas a respeito das ouvidorias. Talvez algum dos senhores já tenham assistido, e espero que poucos, porque penso que a programação não é muito convidativa, mas é um canal que nós dispomos para levar ao grande público, de certa forma um público especializado, porque a maioria da população não assiste à TV Justiça, as principais atribuições, os canais de acesso à ouvidoria. Desse trabalho de classificação por assuntos, nós chegamos a alguns dados estatísticos, que segundo o último relatório semestral de gestão da ouvidoria, eu tenho aqui comigo, só para os senhores terem uma ideia, o assunto que foi mais demandado, que foi mais procurado do âmbito das ouvidorias de todo o Brasil, porque nós recebemos esse material, nós fazemos essa compilação, essa consolidação de dados a partir não só das solicitações encaminhadas à ouvidoria nacional, mas também das solicitações encaminhadas às ouvidorias locais, que por sua vez, gentilmente, nos fazem essa classificação e nos encaminham e nos encaminham essa classificação. E o assunto que foi mais demandado foi improbidade administrativa, tanto no primeiro semestre da minha gestão, quanto no segundo, seguido de demandas que são alheias à ouvidoria ou consultas jurídicas ou do tipo, e logo em seguida nós temos questões relacionadas à área social, educação, saúde, idoso, pessoas com deficiência e por aí vai. Esse relatório está disponível a quem tiver interesse e pode ser facilmente consultado no Conselho Nacional do Ministério Público. Além disso, também nós fizemos um simpósio nacional de ouvidorias públicas. Por que de ouvidorias públicas? Porque a ideia era propiciar um ambiente para a troca de experiências, para a troca de práticas bem sucedidas por todas as ouvidorias públicas e não apenas pelas ouvidorias do Ministério Público, ou mesmo por aquelas que compõem o sistema de justiça. Então nós procuramos trazer representantes de diferentes segmentos, inclusive da própria academia. Nós tivemos a participação nesse evento da ouvidora da Universidade de Brasília. Nós tivemos também a participação do ministro Humberto Martins, falando sobre ouvidoria do STJ, a participação do ouvidor geral da União, falando sobre ouvidoria no âmbito do Executivo Federal, da UNB, como eu já disse, e do Tribunal de Justiça, Distrito Federal e Territórios. Penso que não esgotei ou por pouco os cinco primeiros minutos e avanço agora para tratar do Fórum Nacional de Saúde. Doutor Leonardo, como sempre, a saúde ficou com uma verba menor. Ficou com dois minutos. Que injustiça. Bom, o Conselho Nacional, procurarei ser mais breve ainda, sensível a esse manancial de problemas que envolve a saúde no nosso país, criou, na última sessão ordinária e na nossa penúltima sessão, porque a última foi uma extraordinária, o Fórum Nacional de Saúde. Esse fórum, ele representou um incremento, uma espécie de upgrade ao então existente Grupo de Trabalho 1, que tratava de questões relacionadas à saúde, no âmbito da Comissão de Direitos Fundamentais. Dada a importância do tema, o Conselho se sensibilizou para essas questões e autonomizou esse grupo de trabalho, elevando-o à categoria de Fórum Nacional de Saúde, à semelhança do que já existe no CNJ. Nós conseguimos já definir uma equipe de valorosos colaboradores, estou vendo duas ali na primeira fila, são especialistas nessa área da saúde, com reconhecida experiência no âmbito do Ministério Público, fizemos já algumas reuniões, já apresentamos uma minuta de portaria para o secretário-geral, o doutor Bleu, que está de férias e passou essa feliz missão para o seu substituto, doutor Wilson. Espero que nós tenhamos notícia em breve dessa minuta de resolução, que, de certa forma, é uma constituição, na verdade, a regulamentação, porque ele já foi constituído na própria sessão ordinária do Conselho, a regulamentação geral desse fórum. Nós já avançamos também para a elaboração de cinco eixos principais, cinco linhas, cinco grandes linhas de atuação do fórum. Três delas é uma continuação dos projetos que já haviam sendo desenvolvidos no âmbito do grupo de trabalho, um que funcionava na Comissão de Direitos Fundamentais. Dentre eles, eu citaria a questão da atenção básica em saúde. Esses projetos já estão em fase de finalização e nós acrescentamos outras duas grandes linhas de atuação, uma delas relacionadas à judicialização e outra delas relacionadas e a última relacionada à saúde prisional. Dentro da judicialização e dentro ainda do tempo escasso que me foi concedido, a ideia é, primeiro, evitar, não sendo possível evitar, reduzir, na pior das hipóteses, se nós não conseguirmos evitar nem reduzir, qualificar, melhorar, elevar o debate relacionado à judicialização das questões da saúde. Para tanto, nós vamos reforçar uma parceria, pelo menos envidaremos esforço nesse sentido com o Conselho Nacional de Saúde, especialmente o Fórum Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Justiça, perdão, especialmente o Fórum Nacional de Saúde no âmbito daquele Conselho e intensificar uma interlocução com os secretários de Saúde e com o Ministério de Saúde. Feliz ou infelizmente, para que qualquer trabalho nessa área seja bem sucedido, é necessária uma interlocução interdisciplinar e interinstitucional com diversos segmentos da sociedade. E, por fim, o último eixo, a última linha de atuação direcionada à saúde prisional, mais especificamente às medidas de segurança. Há alguns projetos que nós pretendemos levar a efeito, como, por exemplo, a possibilidade de se aplicar um tratamento ambulatorial para aqueles que forem submetidos à medida de segurança, de segurança, inclusive nos casos de crimes apenados com reclusão, tendo em vista a lei da reforma psiquiátrica, que, segundo alguns, teria revogado em parte o artigo 92, se não me falha a memória do Código Penal, que vincula a aplicação de internação aos apenados, aqueles que foram submetidos à medida de segurança, pela prática de crime apenado com reclusão, e, além disso, trabalhar, na medida do possível, com a desinternação, com a desvinculação dos submetidos à medida de segurança, desvinculação do sistema prisional e a absorção dentro do possível pelo sistema de saúde. Em síntese, bem resumida, seria isso. Eu quero, na verdade, aproveitar essa oportunidade para divulgar a existência do fórum e conclamar a todos os senhores que se juntem a nós nessa difícil caminhada, contribuindo com a sua experiência nessa área. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Leonardo Farias, realmente, os dois temas importantes, ouvidoria nacional, que é para ouvir a sociedade e para ouvir também o próprio Ministério Público e o CNMP, também com as correções, inclusive, de rumos internos. e o importantíssimo Fórum Nacional de Saúde, que muito, habilmente, o doutor Leonardo colocou em seguida, que cortar a saúde realmente seria muito mais difícil, mas um atendimento quase tão rápido quanto o SUS ao tempo, foram 14 minutos, agradeço ao doutor Leonardo, e passamos de plano a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, onde o controle pode ser bem mais rígido, para a colega Elaine Noroia Nassif. Vou pedir licença também para falar em pé. Então, boa tarde. Se eu tremer aqui, eu é de frio ou é de medo do relógio do doutor Bleu? Mas a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro é uma comissão que tem um staff pequeno, somos eu, o doutor Márcio Barra Lima, de membros auxiliares, e há mais dois servidores, o Renato Irajá e o Igor Vidal. Mas é a comissão que mais possui conselheiros. São sete conselheiros que compõem a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro. O fundamento da existência desta comissão é a própria Constituição da República que, na reforma do Judiciário, designou ao Conselho Nacional duas funções primordiais, além do controle disciplinar, também o controle administrativo financeiro, por dois itens, que estão no artigo 130A. O primeiro, zelar pela autonomia administrativa financeira, e o segundo, fazer cumprir e zelar pelo artigo 37 da Constituição. E, como nós sabemos, o artigo 37, além de todos os princípios que a administração pública deve seguir, tem também uma série de outros itens, como o investidura por concurso, as contratações, obras e serviços por licitação, a reserva de cotas para pessoas com deficiência, e, por aí, vai, inclusive, a transparência em todas as atividades do setor público. Então, há uma infinidade de assuntos que são tramitados na Comissão de Controle Administrativo Financeiro. É por isso que, quando eu peguei este organograma, eu comecei a marcar de amarela e achei que eu fosse marcar tudo. Depois falei, não, vou ser mais humilde aqui, tirar umas coisas, mas, realmente, em quase tudo, a gente conseguir encaixar a Comissão de Controle Administrativo Financeiro. Ficou até faltando ali a primeira. Eu não vou ler o inter por item, por sinal, eu vou perder muito tempo aqui. O que nós fizemos? O que nós entregamos de serviço nesses dois últimos anos? Primeiro, eu devo dizer que eu herdei um excelente trabalho feito em 2013, em 2012, mas eu ingressei este ano na comissão, em março, então tem oito meses que eu estou lá e eu tentei, foi aproveitar, assim, o que já estava em andamento e dar alguma conclusão. A primeira coisa foi estabelecer uma limpa, dar uma limpa naquela quantidade de processo que estava em tramitação. Então, todos estes foram arquivados, inclusive os procuradores gerais receberam a lista dos procedimentos que foram concluídos, então foram muitos e, apesar de vocês acharem assim, ah, mas isso aí, só isso aí, os que estão em cinza, que foram arquivados ou resolvidos, enfim, eu devo dizer que a maioria deles conta com um anexo para cada estado, um anexo para cada MP. então você multiplica isso por 27, às vezes até mais, dependendo da quantidade de órgãos. Porque, por exemplo, quando a gente está estudando o pagamento, não sei, vamos dizer, de licença-prêmio, auxílio-moradia, qualquer outro adicional, nós fazemos uma comparação de como isso é em cada órgão do MP. Então é um anexo para cada um. Depois a gente tabela isso para ver se está uniforme, não está uniforme, este aqui precisa abrir um procedimento de controle administrativo ou não, entendeu? Aí, dessa pesquisa resulta a conclusão. Então, a primeira coisa foi limpar todo aquele acervo e hoje, então, nós podemos pensar realmente num planejamento mais proativo. O portal da transparência, ali, a resolução de 2012, ele também é uma atribuição da comissão e nós temos um comitê gestor, nós temos o manual do portal da transparência no site do conselho, nós temos um grupo eletrônico dos gestores locais, nós criamos esse grupo eletrônico este ano, então, estamos em permanente contato também com eles e criamos o transparentômetro, que é o que? A aplicação dos 209 quesitos do manual do portal para criar um ranking nacional, né? Para dar visibilidade a quem está cumprindo todos os itens e quem não está cumprindo, para que haja um feedback, cada um saiba se comparar um com o outro e ver como é que a gente faz, por exemplo, identidade visual, a identidade visual, se ela está apresentada na página principal, atendido ou não atendido, atendido parcialmente, eventualmente, tem essa opção. depois a gente faz uma regra de três e chega neste gráfico, né? Então, os azuis que estão cumprindo, os amarelos parcialmente e os vermelhos que não estão cumprindo. Aí ele fala assim, mas por que eu não estou cumprindo? Vamos supor que está lá por último, quem é? Mato Grosso do Sul, né? Está em pior colocação. Ele me fala assim, mas por que eu não estou cumprindo? Aí ele recebe junto com o manual os 209 itens. Aí ele vai ver lá não cumpriu, não cumpriu, não cumpriu. Então, ele vai e chama a equipe dele, como já está acontecendo, chama a equipe e fala, mas por que nós não estamos publicando isso aqui? Aí passa um sabão no pessoal e aí as coisas começam a melhorar. Então, teve gente que já tomou providência e a gente faz esse balanço de três em três meses e coloca disponível também no site, né? E aí o transparentômetro gera esse ranking, né? Aí os bonitinhos todos cumprindo tudo, os que estão mais ou menos e os que estão meio mal, né? Então, eles começam a ter uma transparência da transparência. A outra coisa que nós criamos foi também a consulta processual, verificar se os órgãos, se os sites dos ministérios públicos estão... A senhora tem três segundos. Não, estou brincando, pode continuar. Está vendo que eu tenho que começar a tremer agora? Disponibilizamos, então, aqui, para vocês verem quem é que está possibilitando ao jurisdicionado consultar o andamento do procedimento, né? nós fizemos uma pizza, até que nós detectamos na corrigidoria, porque até então eu era membro colaborador na corrigidoria, e em muitos relatórios conclusivos, nós constatamos, é uma pena do doutor Leonardo não estar aqui, que as ouvidorias começaram a ser um instrumento de consulta processual. o judicionado liga para lá, a pessoa interessada e fala, mas eu gostaria de saber como anda o processo número tal, como anda o inquérito tal. Aí, por quê? Porque não está disponibilizado na página, mas a ouvidoria não serve para isso. Aí, manda aquilo para o promotor, o promotor está lá afogado de coisa, ainda tem que ficar escrevendo como é que anda o procedimento para responder a ouvidoria, para a ouvidoria responder ao cidadão. Então, medida de gestão. Está aí. Os que estão de azul, eles oferecem essa consulta na página inicial, os de amarelo nas páginas intermediárias e os de vermelho não oferecem essa opção ainda. Ainda, não é? Ok. Depois, estamos com a ajuda do doutor Márcio Barra Lima, que foi encarregado desta função pelo doutor Jefferson, nosso presidente, é fazer as reuniões de todos os controles internos para que nós possamos conhecer exatamente como funcionam os controles internos e as auditorias de cada MP e, a partir daí, fazer uma resolução. E, também, este ano, ontem, lançamos o manual do ordenador de despesas, onde fica na página, no site do CNMP e lá nós faremos atualizações permanentes, revisões periódicas, para que todos aqueles itens do artigo 37 possam estar referenciados ali. Decisões, acordos do Tribunal de Contas da União, decisões do Supremo, ações que estejam sendo movidas para discutir diversos tópicos lá. Praticamente todos os itens estão lá. Está aí o sumário do manual, que está à disposição de todos, os membros auxiliares e agora... Mas o que é isso? Agora que eu ia chegar no futuro, apagou. Deixa eu ver como é que eu volto. Colega Eliane, você tem um minuto para chegar no futuro e voltarmos ao presente. Sinto muito, mas o negócio parou de funcionar. Mas está tudo aí na mente, a senhora tem 60 segundos para desenvolver. Não quer funcionar nisso, não. Cozaca, me ajuda aqui. Não? Não sei. Aqui. Ele está tentando, não é o Cozaca? A culpa é a sua. Retorno. Opa, não. Alguém tropeçou. Eu vou saber de qual. São as duas últimas. As duas últimas. Há entregas previstas. A gente fez um projeto para regulamentar as atividades da CCAF. O termo de cooperação técnica com o TCU, a gente acha que vai precisar dele para justamente trabalhar o fortalecimento dos controles internos, concursos, etc. Melhorar o desempenho dos MPs, como vimos ali, na área de transparência de gestão e acompanhamento processual. Ah, eu perdi o momento. E, finalmente, a formação de um quadro qualificado para trabalhar na contabilidade, para verificar a contabilidade e a administração pública dos órgãos. Fortalecimento dos controles internos, realização de inspeções e diligências mais a miúde, porque essas sempre estiveram muito atreladas à atuação da corrigidoria e o desenvolvimento de um retrato da gestão administrativa do MP. Era só isso. Obrigada. Obrigado, Eliane. Elaine. Elaine Noronha Nassif. Eu queria observar só uma coincidência no seu transparantômetro. Aquele nome feio que você falou, transparantômetro. Eu e o Alexandre Raslan estamos no Conselho Nacional há um ano. Mato Grosso do Sul estava entre os seis, Raslan. Hoje está em último e o CNMP está em primeiro. O tempo que nós estamos. Eu queria só fazer essa observação e parabenizar o CNMP. passamos já à comissão de infância e juventude. Vamos antecipar o Antônio Osório. Até porque, se demorar mais um pouco, o horário passa a ser não permitido para a infância e juventude. O senhor tem dez minutos. Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que a infância e juventude ela trabalha com quatro eixos fundamentais, eixos guarda-chuvas, sistêmicos, que estão relacionados com a convivência familiar e comunitária, enfrentamento de todo tipo de violência contra criança e adolescente, SINAS, Sistema Nacional Socio-educativo e erradicação do trabalho infantil. Esses quatro temas não foram eleitos. Hoje, cedo, a gente estava falando, segundo o palestrante, de focar temas para o Ministério Público. É claro que esses temas são guarda-chuvas, eles são muito amplos, mas são temas já focados não só pelo Ministério Público, mas também intersetorialmente com outros ministérios através de uma carta chamada Carta de Estratégias assinada em 2012 por sete ministérios pelo CNJ e CNMP. A esses quatro temas nós acrescentamos a educação também, porque a educação como um todo, a gente achou, enquanto não houver um grupo específico de trabalho sobre educação, a gente abraçou o tema educação. Então, são com esses temas que nós estamos trabalhando no momento. Nós temos uma atuação política e institucional muito grande lá no CNMP, através da Comissão da Infância, porque nós... A infância e juventude tem uma peculiaridade muito grande, talvez até maior que várias áreas, outras de direitos sociais e tutela coletiva do Ministério Público, que é a intersetorialidade constante. importante. Então, nós participamos de muitas reuniões, grupos de trabalho, elaboração de documentos, entre outros tantos, como o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, Secretaria de Direitos Humanos, o Ministério da Justiça, entre outros, educação, por aí vai. Essas reuniões, são políticas e institucionais, elas aparentemente até nem têm resultados muito tangíveis, às vezes, muito perceptíveis. Mas elas são essenciais, porque, como essa matéria é uma matéria muito interdisciplinar, essas reuniões são necessárias para amadurecimento, tomada de posições, enfrentamentos conjuntos de temas. Eu vou só dar dois exemplos. Atualmente, nós estamos trabalhando em conjunto para elaborar dois documentos, conjunto com várias entidades. O nome do CNMP, possivelmente, nem vai aparecer, porque é um trabalho organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social para elaborar o Plano Individual de Atendimento, chamado PIA. Nós estamos participando de reuniões para organizar um PIA, como isso para unidades de acolhimento, as unidades de abrigo de crianças em situações de risco ou em situações de ausência de família. Esse PIA, por exemplo, é um documento muito complexo, mas, como ele atende a todos os sistemas, inclusive o sistema de justiça, aí é a razão da elaboração conjunta. Estamos também elaborando um estudo sobre a questão da internação de adolescentes por motivo de tráfico de drogas. Inclusive, a colega Helena está participando desse grupo. É uma atuação muito ampla, mas ela é necessária. Temos também organizado alguns eventos. Nós temos ainda esse ano... Esse ano foi um ano atípico, participamos de várias atividades envolvendo a Copa do Mundo, através da Secretaria de Direitos Humanos e até aqui no CNMP também. Temos ainda, esse ano, eventos de trabalho infantil. Já organizamos vários e agora temos mais um, um seminário amplo de trabalho infantil, um seminário nacional. Temos um evento de saúde. A colega Isabel, que está aqui, até é uma das protagonistas. Inclusive, esse evento da saúde vai... A dele vai sair uma publicação conjunta feita pelo CNMP e o Ministério da Saúde. Enfim, e temos uma participação muito presente no Grupo Nacional de Direitos Humanos. Temos também aí uma... Estamos planejando aí um relançamento de um trabalho muito primoroso feito pela colega Tamara, o ano passado, que é um relatório das sistematizações de todas as inspeções, de sistematização de todas as inspeções feitas pelo Ministério Público no sistema sócio-educativo e no sistema de acolhimento de crianças. Chama-se um olhar mais atento e responde às resoluções 6771 do CNMP. É um trabalho bastante de fôlego. Eu, no momento, estou trabalhando com um desses relatórios e é um trabalho de fôlego. Foi feito um trabalho de fôlego pela colega e agora a atualização também não é menos complexa. Nós temos também as ações estratégicas feitas em conjunto com a Comissão de Planejamento Estratégico. Esse ano fizemos duas, Sistema Nacional Sócio-Educativo, para a implementação de todos os planos estaduais de sistema sócio-educativo e planos municipais. É um trabalho grande, é um trabalho de fôlego, é um trabalho que se pretende monitorar todos os estados. Nós estamos fazendo um procedimento por estado e fazendo um acompanhamento de toda a evolução disso, para a gente fazer o devido monitoramento. E lançamos agora, recentemente, a Ação Nacional pela Educação Infantil. Também um trabalho de fôlego, e que implicou, inclusive, em duas propostas de recomendação para ser feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Temos também, no dia a dia, as ações institucionais, um tanto burocráticas, de denúncias, de demandas de colegas, de pedidos de consulta, e isso tudo traz aí uma sobrecarga muito grande. A gente tem tentado, na medida do possível, mostrar que não somos órgãos, não somos centro de apoio. Acho que a Comissão da Infância, o papel dela é um papel de, talvez, dentro do possível, se for fazer alguma consulta, se for atuar como órgão consultivo em algum momento, seria para tentar unificar entendimentos em discussão com toda a classe, é uma tarefa muito difícil, mas a gente tem essas demandas constantes. Temos também as propostas de recomendações, resoluções, e atualização também com manifestações técnicas. Estamos também fazendo, atualmente, inclusive a colega Isabel está à frente desse trabalho, em inspeções nos estados cujo sistema sócio-educativo está muito problemático, quase que insolúvel. Estados que receberam, inclusive, denúncias em organismos internacionais. E temos a campanha Conta a T10. Essa campanha Conta a T10 é uma campanha encampada pela Enasco, mas ela é uma campanha do CNBP. E nós recebemos o convite, por conta de um trabalho que a gente já fazia em São Paulo, de formação de multiplicadores em práticas restaurativas, usando técnicas de justiça restaurativa, um curso de 30 horas que nós tínhamos lá. Trouxemos esse curso para cá, com uma carga reduzida, de seis horas, e estamos trabalhando com professores multiplicadores. Escolhemos como foco os estados que têm os municípios mais violentos contra o jovem, e já estamos indo agora, na semana que vem, para Roraima, para terminar esse ciclo e terminarmos, e vamos chegar em dez estados, já com a formação, até agora, de 1.415 multiplicadores. Esse trabalho implicou na formação de uma feitura, na elaboração de uma cartilha, de um guia, que é destinado aos educadores, que estão também na página do CNBP. É uma pesquisa que estamos fazendo, junto a todos esses locais, sobre a situação das escolas e como elas têm feito esse trabalho de trabalhar com a violência. Então, a gente pretende, dentro desse trabalho sistêmico nosso de enfrentamento, de prevenção de violência, vamos dizer assim, divulgar oportunamente essa pesquisa, talvez em maio ou meados do ano que vem, para que, através dela, nós possamos ter um pequeno retrato, um pequeno viés de como está o trabalho de enfrentamento de violência, para, a partir de então, tentarmos induzir políticas públicas junto aos órgãos responsáveis. Só resolvemos fazer essa pesquisa, porque a gente sabe que as secretarias estaduais de educação e nem o Ministério da Educação não gostam muito desse tipo de pesquisa, porque é uma pesquisa que traz resultados problemáticos para eles. E estamos também fazendo um projeto agora para premiarmos as melhores práticas de enfrentamento de violência e de uma cultura de paz, junto a educadores, a alunos e escolas. Esse projeto está ainda sendo desenhado e pretendemos, no ano que vem, com a aprovação do Dr. Bleu, Dr. Wilson, a gente fazer esse trabalho, que será um trabalho de grande visibilidade. Detalhe, a campanha Conte a T10, curiosamente, há um tempo atrás, nós participamos de uma reunião na Unicef, e a Unicef, uma equipe da Unicef, disse, olha, nós gostamos muito, vocês são do CNP? Nós gostamos muito daquela campanha Conte a T10 nas escolas. Foi uma surpresa para nós, porque o referencial deles era a nossa campanha, a campanha que começou com o Conte a T10, depois o Conte a T10 nas escolas. Bom, Dr. Bleu, mais um pouquinho só para o futuro, prometo. 90 segundos. Está bom. Em relação ao futuro, eu penso o seguinte, eu acho que nós temos que continuar com essas ações estratégicas, com mais trabalho articulado em rede. Isso foi dito aqui hoje, o Wilson até muito adequadamente ponderou a questão da hierarquia rarefeita. E a hierarquia, realmente, às vezes, um pouco de hierarquia, um pouco mais de hierarquia, faz falta, mas, como isso tem a questão da independência funcional, a independência administrativa, enfim, a gente tem que cada vez mais implementar a ideia de trabalho com coordenação e não trabalho de subordinação. Então, eu acho que a gente tem que implementar essa ideia de trabalho articulado em equipe, horizontalizado, tudo mais. E essa é uma proposta das ações estratégicas, e eu queria aqui dizer que acho que uma das ações mais importantes do Conselho atualmente tem sido as ações estratégicas, muito bem planejadas pela Comissão de Planejamento Estratégico. Eu só acho, e aqui é a opinião pessoal, eu só acho que elas deveriam, a partir de agora, ser um pouquinho mais aperfeiçoadas, talvez um pouquinho mais de escolha do tema compartilhado com toda a classe previamente, eu sei que isso talvez seja um trabalho difícil, mas é importante, e talvez focado com temas mais guarda-chuvas também, com temas mais prioritários, para que não também caia em descrédito. Nós temos, no ano que vem, vários eventos ligados à educação, se nós continuarmos com a educação, caso seja montado o grupo de trabalho relacionado à educação, a gente passa essa tarefa. Me parece também a ideia de a gente fomentar projetos nacionais articulados, de indução de políticas institucionais. Projetos como, por exemplo, famílias acolhedoras. É algo tão importante hoje na infância e juventude, e nós teríamos que implementar isso um pouco mais. Mas, aqui, vou fazer uma provocação, eu gostei muito, de manhã, da ideia de uma escola. Eu acho que nós precisamos, doutor Bleu. Eu gosto muito da escola, da ideia de escola virtual. Hoje, nós ainda trabalhamos muito com produção de material escrito, material físico, e eu acho que isso... Nós temos que avançar em relação a isso e produzirmos mais materiais, mais materiais eletrônicos, mais materiais virtuais, mais publicações eletrônicas. Então, a ideia de uma escola virtual seria muito boa. Inclusive, doutor Bleu, para fazermos campanhas. Eu acho o seguinte, o CNMP pode e deve fazer campanhas. Eu gostei muito da ideia da campanha Conta de 10, por isso que estou vendendo esse peixe. Eu vou dar um exemplo aqui, doutor Bleu. Eu sei que, às vezes, foge um pouco da atividade, mas o CNJ faz muita campanha. Eu só queria dizer, Osório, que você já contou até 14, então vou te dar mais 35. Tá bom. Eu estou indo para o final. Vamos imaginar a questão do assassinato, do homicídio de jovens no Brasil. Em 2012, o relatório do mapa da violência, o índice de homicídio no Brasil foi de 56 mil mortos, o que significa uma barbaridade, um número maior que muitas guerras. Desses 56 mil mortos, 30 mil eram jovens. Significa dizer que é como se colocássemos 300 jovens em oito aviões todo mês e esses oito aviões caíssem. Ou seja, um número muito grande. O que o CNMP, o que o Ministério Público Nacional pode fazer em relação a isso, além do que já está fazendo, e está fazendo muito? Podemos, por exemplo, fazer uma campanha pela paz. Ah, mas quando a gente pensa em campanha, a gente pensa em folder, a gente pensa em material escrito. Não, hoje se faz campanha pelo Facebook. Eu acho que a gente poderia ter uma pessoa encarregada de fazer campanha mais do que já faz. Eu acho que o pessoal da Ascom já faz. mas nós não podemos ter uma equipe para fazer campanha pelo Facebook. Uma campanha com vídeos, pequenos vídeos, que hoje vão para a internet e ganham uma capilaridade muito grande. Então, eu gosto muito da ideia de campanhas, gosto muito da ideia de cursos virtuais, pequenos cursos. Vou dar um outro exemplo, Dr. Bleu, para encerrar. O ano que vem nós vamos fazer, o ano que vem no Brasil, e a gente participou de um grupo de trabalho sobre isso, eleição unificada para conselheiros tutelares. Os mais de 5 mil municípios brasileiros farão eleições unificadas para conselheiros tutelares. O conselheiro tutelar, quando ele assume, ele não sabe o que ele vai fazer, eles não têm noção. E não existe, por incrível que pareça, nenhum curso para esses conselheiros tutelares. Nós não poderíamos contribuir com um curso pequeno, online, de 30 horas, disponibilizado no site? Poderíamos tranquilamente. É algo muito fácil. É uma tecnologia social muito fácil e com grande alcance social. E poderíamos, dentro dessa linha, Dr. Bleu, fazermos inúmeras campanhas. Campanhas contra a violência na proteção na internet, violência alta que drogas, implementação do fundo da infância e juventude, inclusão de adolescentes com deficiência nos estágios de aprendizagem, entre outros tantos. Então, eu gosto muito da ideia de campanhas institucionais e que elas poderiam ser feitas e lideradas pelo CNMP. Muito obrigado. Desculpe se eu passei do horário. Passou, sim, Osório, cinco minutos, mas foi muito bom ouvi-lo. Brincadeiras à parte, você é um colaborador, um colega que, nessa área, está apresentando excelente desempenho e auxiliando muito o Conselho Nacional, o Ministério Público Brasileiro. E propostas tão boas que podemos até continuar depois, mas de forma virtual, acolhendo já a sua proposta. Passamos, em seguida, já, à Comissão de Direitos Fundamentais. O Luciano Coelhoi, pelo colega Luciano, conseguirá falar sobre essa comissão, que é uma comissão que tem poucas atividades, não é, Luciano? Então, tenho certeza que você conseguirá falar em dez minutos. Aliás, eu ia até pedir dez minutos para cada grupo de trabalho. Para cada grupo? São sete, não é? Dez, é... Não dá para o Silvio, não dá, não é, doutor? Não, não dá. Pessoal, boa tarde, obrigado pela paciência em aguardar até esse momento. Estava brincando aqui com os colegas que esse momento do evento é difícil porque já não temos coro nem de maioria simples mais aqui. Muitos estão ali fora, já tomando... Aliás, Luciano, eu vou te pedir licença. Interrompido o meu prazo, hein? Você falou sobre o público. Nós temos 100 heróis resistentes. Queria agradecer primeiro. Eu precisava falar aqui sobre o preenchimento de um formulário que todos receberam na nossa pastinha do evento, que é a avaliação do CNMP e deste quinto congresso. Então, para vocês, foi até uma falha nossa. Eu me esqueci que muitos confundiram, acharam que a mesa redonda era lá no restaurante, que tinha 400 e poucas pessoas. Aí eu deixei para falar aqui mesmo. Então, ficaram 100 aqui que realmente estão nos prestigiando até o final. Então, eu queria pedir essa gentileza, inclusive dizendo, porque eu peguei a pasta emprestada da Sueli, que é minha esposa, servidora do Ministério Público, e eu vi que nem ela preencheu. Então, quando eu vejo que nem em casa eu consegui convencer a preencher, eu queria pedir para vocês, encarecer, implorar, que os que estejam aqui, nós vamos ter pelo menos cerca de 100 formulários preenchidos. Obrigado a todos, Luciano, em razão disso, você tem cinco segundos a mais, além do tempo. Muito obrigado. Bom, gente, então, me compete falar sobre a recém-instalada Comissão de Acompanhamento da Atuação do IBP na Defesa de Direitos Fundamentais, a CDDF, que foi criada por emenda regimental no ano de 2012, mas efetivamente foi instalada em abril de 2013. portanto, nós temos um ano e meio de Comissão de Direitos Fundamentais no Conselho Nacional. Tenho ficado muito feliz de ouvir do próprio doutor Janot, além do nosso conselheiro que preside a CDDF, o conselheiro Jarbas, que o Conselho Nacional do MP vive um novo momento. Decorridos os dez anos da emenda 45, além das suas funções tradicionais, das suas competências constitucionais, que já foram muito bem aqui expostas pelo doutor Cossaca da Corregedoria e pela doutora Elaine, falando sobre o controle financeiro e administrativo, o Conselho agora também tem a missão de contribuir, fomentar, induzir e estimular uma maior integração e unidade nacional do Ministério Público. É chegado o momento de nós começarmos a falar um pouquinho mais de unidade. Nós passamos praticamente um quarto de século desde a promulgação da Constituição falando só de independência funcional. A independência funcional que nos é tão cara, a independência funcional que nos conduziu até aqui em termos de reconhecimento e legitimidade social das nossas ações, o que se desencadeou principalmente através dos movimentos de junho do ano passado, reconhecendo a importância do trabalho do Ministério Público, mas eu tenho dito que talvez não sobrevivamos apenas com a independência funcional. Nós precisamos falar um pouquinho mais de unidade e muito mais que falar. Precisamos implementar medidas, adotar providências concretas que efetivamente fomentem e estimulem essa atuação mais integrada do Ministério Público em âmbito nacional, porque somente isso continuará nos trazendo reconhecimento da sociedade e legitimidade social nas nossas ações. Essa integração nacional é fundamental para fortalecer a visibilidade e a legitimidade do nosso trabalho. Então, com esse propósito, o Dr. Janot enfatizou em um dos encontros nacionais do CNMP que o Conselho Nacional agora passa a atuar em duas frentes, não só no plano do controle administrativo, financeiro, no plano do controle disciplinar, correcional, mas também como um grande órgão de fomento, indução e estímulo dessa unidade nacional, sem que haja qualquer hierarquia entre essas funções. Nós vamos ter convivendo pacificamente, harmoniosamente, essas duas grandes funções do CNMP, portanto. CNMP que, por sua centralidade, por sua institucionalidade, por possuir uma sede própria em Brasília, por sua proximidade, penetração perante os demais poderes de Estado, tem todas as condições estruturais para servir como um grande fórum de discussão, debates nacionais e de disseminação das boas práticas como as que aqui foram premiadas nesse Congresso de Gestão. A finalidade da Comissão de Direitos Fundamentais, portanto, além de servir de suporte para o aprimoramento e aprofundamento de estudos a pedido do plenário do Conselho relacionados à defesa de direitos fundamentais, também passa, portanto, a construir, em parceria com os diversos Ministérios Públicos Brasileiros, os diversos ramos e unidades, projetos nacionais de atuação, e já posso antecipar que, nesse ano e meio de instalação da CDDF, nós já produzimos, em parceria com todos os ramos do MP, unidades do MP brasileiro, mais de 30 projetos nacionais de atuação. Portanto, esses projetos têm algumas características que são muito interessantes e eu gostaria de compartilhar com vocês, como, por exemplo, todos são metodologicamente adequados e formatados com objetivos gerais, específicos, atividades específicas, prazo de execução das atividades, coordenadores responsáveis. Esses projetos nacionais levaram em conta as distintas peculiaridades regionais na construção desses projetos com os demais ramos e unidades do Ministério Público. Os projetos levaram em conta as diferentes realidades locais. Tudo isso foi considerado na construção desses projetos. Esses projetos também levaram em conta as reivindicações das lideranças dos movimentos sociais brasileiros, todas ouvidas com antecedência, antes mesmo da construção desses projetos, pelos grupos de trabalho da comissão. Sempre que possível, as reivindicações das lideranças nacionais dos movimentos sociais que estão presentes na estrutura do CNMP a partir de agora, mais de 35 lideranças nacionais, foram, portanto, consideradas na construção desses projetos nacionais. Esses projetos também buscaram preservar a atividade fim. Em momento algum, invadimos a atividade fim das unidades ministeriais. E, por fim, esses projetos nacionais têm uma característica comum, que é a sua aferição, não apenas qualitativa, como quantitativa. Nós trabalhamos com indicadores em todos esses projetos nacionais, e, dessa forma, poderemos demonstrar em breve todos os resultados efetivamente alcançados através desses projetos. Bem, no dia 2 de dezembro de 2013, a CDDF, com apoio do CNMP, realizou o primeiro encontro nacional do Ministério Público com os movimentos sociais brasileiros. Nessa ocasião, presentes mais de 35 lideranças nacionais dos movimentos sociais, nós lançamos o portfólio de projetos da ação nacional em defesa dos direitos fundamentais. Justamente agora, nos dias 5 e 6 de novembro próximo, nós vamos realizar o segundo encontro nacional do Ministério Público com os movimentos sociais, para o qual todos aqui já estão devidamente convidados. As inscrições podem ser feitas pelo site do CNMP. E, nesse encontro nacional que se realizará na Universidade de Brasília, nós lançaremos os resultados parciais da ação nacional em defesa dos direitos fundamentais como uma resposta aos reclamos, às reivindicações e às críticas das lideranças dos movimentos sociais ao Ministério Público. Naquela ocasião, foi produzida uma carta ao Ministério Público brasileiro, por parte de todas as lideranças de movimentos sociais. E, como resposta, agora nós apresentaremos os resultados parciais dessa ação nacional em defesa dos direitos fundamentais. Em primeira mão, já divulgarei algumas dessas iniciativas e resultados aqui para todos. Bem, então, as inscrições estão abertas no site do CNMP. Gostaria de convidar a todos para esse importantíssimo evento do Ministério Público brasileiro com as lideranças dos movimentos sociais. Não nos esqueçamos, que foram eles que nos mantiveram vivos no ano passado. Portanto, é muito importante a presença de todos para que possamos estimulá-los nessa atividade de maior interação com o Ministério Público. Bem, os resultados até aqui, parcialmente produzidos já pela CDDF nesse ano e meio, nós já tivemos audiências públicas sobre os mais variados temas, programa Mais Médicos, programa Bioma da Mata Atlântica, preservação Bioma dos Pampas, audiência pública de cotas raciais nos concursos públicos para membros e servidores do MP, audiência pública sobre a juventude negra em situação de violência, audiência pública sobre o TAC e recomendações, campanhas, já realizamos campanhas também, sobre os direitos LGBT e o combate à homofobia, semana de mobilização nacional em defesa das pessoas em situação de rua, campanha sou morador de rua e tenho direitos, aprimoramento funcional, diversos cursos já realizados, curso à distância em defesa do Estado laico, foi um grande sucesso esse curso, curso à distância em terdição parcial e mais legal do nosso grupo de trabalho de acessibilidade, oficina, atuação do Ministério Público brasileiro no combate ao feminicídio em parceria com a ONU Mulheres, SPM e a Secretaria da Presidência da República, e workshops em todo o território nacional por um Brasil mais acessível, publicações as mais variadas, como a publicação em defesa do Estado laico, artigos científicos e peças processuais, o guia de atuação ministerial sobre o encerramento dos lixões e a inclusão social e produtiva dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, que tem tudo a ver com aquele projeto vitorioso aqui no CRMP, na categoria transformação social, e também com o projeto que ficou em terceiro ou quarto lugar, salvo engano, na categoria defesa dos direitos fundamentais, tem total interseção com esse projeto, guia de atuação ministerial em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, cartilha todos juntos por um Brasil mais acessível, interdição parcial é mais legal, divulgação do guia do cidadão, diversas parcerias interinstitucionais que já foram realizadas pela CDDF, das quais eu destacaria o acordo de atuação conjunta das unidades do Ministério Público Brasileiro na cidade-sede da Copa do Mundo em defesa das pessoas em situação de rua, que foi um grande acordo de atuação do Ministério Público contra a chamada, desculpem, contra as chamadas medidas de higienização que estavam antecedendo os jogos da Copa do Mundo no Brasil. Um grande acordo de atuação conjunta de todas as unidades e ramos diretamente relacionadas à atuação em defesa das populações de rua, que teve no Conselho Nacional do MPI e na CDDF o suporte adequado para desenvolver essas ações nacionais. Bom, nós temos também já diversos acordos de resultados, vários projetos nacionais que já estão em fase de execução final, como o Conhecer para Enfrentar, que é um projeto elaborado pelo Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Racismo, o projeto de Melhoria e Atenção Básica em Saúde, que agora passa a ser monitorado e executado diretamente pelo Fórum Nacional de Saúde, mas que começou na CDDF, o Acordo de Resultados do Projeto de Combate aos Impactos do Uso de Agrotóxicos, projeto este lançado há cerca de dois meses em Salvador, com grande imobilização também nacional, projeto em defesa do Estado laico. Vários estudos, minutas de resolução, também já elaborados pela CDDF, como levantamento sobre o tráfico de pessoas no Brasil, a todo momento somos demandados pelo Ministério da Justiça, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, sobre a atuação do Ministério Público contra o tráfico de pessoas. Então, nós temos que fornecer números, dados a todo momento para o MJ e para o Congresso Nacional. Parecer sobre cotas raciais nos concursos de membros e servidores, minuta de resolução sobre TAC e recomendações e minuta de resolução sobre essa nova vertente da atuação do Ministério Público, negociação e mediação para o aprimoramento da atuação extrajudicial do Ministério Público. Temos a expectativa de que, em breve, o Conselho Nacional do Ministério Público simbolicamente demonstre que está não apenas disposto, como também incentiva e estimula essa nova esfera de atuação extrajudicial do Ministério Público, que contribuirá significativamente para a racionalização da judicialização. Muito bem. Luciano, falando nisso, recebido um ponto aqui que nós temos que negociar mais 30 segundos. 30 segundos. Fechado. Mas eu já fecho aqui em 30 segundos. Por fim, pessoal, eu gostaria de destacar que o nosso site, o site da Ação Nacional em Defesa dos Direitos Fundamentais, já está em funcionamento. A nossa página dentro do site do CNMP já está em funcionamento. No link, logo na página inicial, vocês vão encontrar Ação Nacional em Defesa dos Direitos Fundamentais. Ali vocês terão várias informações. Eu aconselho a todos que cliquem no link Projetos, onde vocês terão informações detalhadas sobre todos esses projetos nacionais aos quais me referi, com os objetivos gerais, específicos. Também notícias da comissão, vídeos produzidos pelas lideranças dos movimentos sociais sobre o que esperam da atuação do Ministério Público brasileiro, essa interação com os movimentos sociais, e diversas outras notícias sobre a atuação da CDDF. Com relação ao futuro, eu destacaria três aspectos apenas. A CDDF pretende lançar, no início de 2015, o projeto João Cidadão, que é um dos maiores projetos da nossa comissão. O projeto João Cidadão pretende, a partir da explicação sobre uma trajetória de vida de um personagem que é o João Cidadão, divulgar o conteúdo formativo e informativo de mais de 40 direitos fundamentais para crianças e adolescentes no território nacional, através de campanha pela internet, através de material impresso que será distribuído aos professores da rede pública de ensino, será distribuído aos alunos da rede pública de ensino e contará também com a capacitação desses professores pelos promotores de justiça da infância e juventude e pelos promotores da educação. Será uma ocasião ímpar para divulgarmos não só o conteúdo de direitos fundamentais aos alunos, mas também o papel do Ministério Público na defesa da efetividade desses direitos. Esse projeto será lançado no ano que vem, oficialmente, e pretendemos realizar uma grande campanha nacional de divulgação do seu conteúdo. A CDDF também pretende, a partir do ano que vem, instituir dois novos grupos de trabalho na sua estrutura, além dos seis atualmente existentes, e nós teremos, portanto, um grupo de trabalho de defesa da educação e um grupo de trabalho de defesa dos direitos da pessoa idosa. Por fim, eu destaco que o futuro da CDDF também pretende se aproximar cada vez mais do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais. Já demos o pontapé inicial dessa integração no ano de 2014, a partir da integração das agendas do GNDH e da CDDF. A partir de agora, pretendemos avançar um pouco mais, agora já, sobre a presidência do doutor Lio, que é procurador-geral de Santa Catarina, no GNDH, e do doutor Jabras, que preside a CDDF. Pretendemos integrar não só as agendas, mas também realizar trabalhos conjuntos entre o CNMP e o Grupo Nacional de Direitos Humanos, nessa perspectiva de promover uma maior integração e unidade nacional de atuação do Ministério Público. Bom, doutor Bel, muito obrigado. Basicamente é isso. Daria para falar aqui mais umas duas, três horas sobre a CDDF. Mas, infelizmente, os colegas têm que concluir suas falas também. Muito obrigado. Obrigado, Luciano, que faz realmente um importantíssimo papel na Comissão de Direitos Fundamentais. Nós também ficaríamos ouvindo você, Luciano, mais duas, três horas. Agora, meu receio é que você criasse mais uns dez grupos, propusesse a CNMP. Mas, obrigado, Luciano, me agradeço a parte, um excelente trabalho e essa exposição que você conseguiu fazer neste tempo. Pessoal, vamos agora passar para falar sobre a Comissão de Acompanhamento Legislativo e Júlios de Prudência, Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público, Moacir, Rei e Filho. Queria até dizer que o Rei é com Y, Moacir, mas sinta-se nosso Rei. E você tem dez minutos para falar sobre essas duas comissões. Uma que você está deixando, mas continua, Legislativo e Júlios de Prudência, e a Preservação da Autonomia, que você está, mais um foco sobre a sua brilhante atuação no Conselho. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Moacir, eu estou falando em nome da Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência, atualmente sob a presidência do doutor, do conselheiro Leonardo Carvalho. A comissão, em 2013, estava muito voltada para o Fórum da Copa, na presidência do conselheiro Fabiano, e as atividades estavam muito paradas ainda. Com o doutor Esdras assumindo a presidência da comissão em agosto de 2013, foram retomadas as atividades inerentes à própria comissão. E nós fizemos algumas iniciativas no plano de gestão de 2014, justamente nesse intuito de dar um start nas atribuições específicas da comissão. Resgatamos a revista de artigos do Conselho Nacional, do Ministério Público, que tem justamente essa função de fomentar o debate acadêmico e aquele primordialmente relacionado das proposições legislativas que estão no Congresso Nacional. A revista foi entregue em setembro desse ano, mas a gente já pensando para 2015 na ideia que a revista tenha um foco mais ainda voltado para essa, como disse o Luciano, essa estratégia de Conselho Nacional promover a unidade e a articulação entre os MPs, que ela seja, além da difusão de artigos jurídicos, também uma maneira de divulgar projetos, iniciativas do Ministério Público brasileiro e do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Paralelamente a isso, nós iniciamos também a ideia de criação de comissões temáticas e definição de suas atribuições. A ideia é que isso fosse tudo virtual. Então, o que a gente fez? A gente saiu a caça, literalmente, de colegas que têm notória especialização em alguma matéria. E aí a gente pensou, oficiou as bibliotecas dos Ministérios Públicos para que mandassem inicialmente, era um recorte, um parâmetro que a gente adotou, colegas que têm obras publicadas, que são acadêmicos e que isso é considerado objetivamente uma notória especialização. E categorizamos, tentamos dividir mais ou menos em áreas de especialização, para que no futuro esses colegas contactados e sejam virtualmente, possam contribuir de alguma forma, principalmente com notas técnicas, com pareceres a respeito de proposições legislativas que estão no Congresso Nacional. Nessa ideia, a gente também pensou no conjunto da integração do Conselho Nacional do Ministério Público com o Colégio Nacional de Procuradoras Gerais e o GNDH, oficiamos também ao doutor Rochadel para que as comissões que têm também comissões de acompanhamento legislativo no GNDH, para que fomentasse, especificamente com relação aos colegas que atuam no GNDH, que são os notórios também especialistas em cada área, enviasse para a gente proposições legislativas que achassem interessante que fossem acompanhadas, sejam para incentivar alguma política pública ou para tentar barrar alguma iniciativa que seria vista por esses especialistas e como voz do Ministério Público como uma iniciativa ruim. Então, tentaria atuar frente ao Congresso Nacional nessas estratégias. também iniciamos uma pauta prioritar de proposições legislativas. A ideia era o seguinte, que depois da PEC 37 a gente tentasse ter uma união maior entre todas as entidades representativas de classe e as administrações superiores dos Ministérios Públicos. E como foi feito isso? Nós oficiamos a todos eles para que eles remetessem proposições legislativas que achassem interessante. E a ideia é colocar um filtro nisso, ver aquilo que é comum e aí implementar uma agenda legislativa no caso para 2015 porque 2014 ficou muito curto em razão de copa, férias e eleições. Então, esse projeto já foi conversado com o doutor Leonardo e ele vai dar continuidade ano que vem porque nós já temos essas proposições e a maioria delas ficaram paradas então a gente pode continuar com essa agenda legislativa para o ano que vem. E a ideia também foi colocar proposições legislativas que fossem supra-institucionais de interesse social, de interesse da sociedade. Então, nós fomos conversar com especificamente o Ministério da Justiça e o OAB para que eles indicassem alguma proposição legislativa que eles entendessem de interesse da sociedade e o Ministério Público avaliaria se era interesse também em campar uma defesa. Foram propostas duas, basicamente, nesse caso. O Ministério da Justiça é uma proposta que acaba com alto de resistência que a maioria dos especialistas na área de política criminal entende que esse alto de resistência mascara a quantidade de homicídios no Brasil, tanto é que os maiores estudos sobre homicídios no Brasil são feitos com dados do SUS e não da Secretaria de Segurança Pública justamente porque lá entra efetivamente o número de mortes e o alto de resistência não está entrando nesse ponto. E na OAB seria a proposta do movimento do combate à corrupção eleitoral e também de reforma política. Isso tudo ainda foi iniciado e claro que tem que ter o posicionamento do plenário se manifestaria com relação a essas proposições legislativas. A ideia após tendo essas proposições legislativas é divulgar periodicamente para todos os membros e servidores o andamento dessas proposições legislativas já nesse filtro já considerando o que é mais de interesse comum a todos os ramos ministérios públicos. O doutor Leonardo se comprometeu também a aprofundar porque a gente oficiou a CONAMP mas aprofundar também especificamente conversando com cada ramo dos 26 estados para que além de serem representados pela CONAMP eles mesmos indicarem proposições legislativas para serem acompanhadas. Nós fizemos o acompanhamento legislativo no Congresso Nacional com uma dificuldade que eu sempre cito que é a gente tem um trabalho como do advogado que é uma obrigação de meio e não de resultado porque é um conjunto de variáveis para se determinar se uma proposição legislativa vai ser aprovada ou não e se ela será favorável ou não ao Ministério Público ou à sociedade que a gente não tem como conseguir prever esse final. O máximo que a gente pode fazer é o trabalho de formiguinha e ir acompanhando uma a uma periodicamente e dentro dessa dimensão do próprio Congresso a gente optou por acompanhar e conversar com os membros da CCJ Comissão de Constituição e Justiça que acaba sendo a mais importante acaba sendo o filtro de várias propostas e a gente tentou conversar com o máximo de números de membros dessas comissões na Câmara e no Senado a presidência sem membros integrantes. Para 2015 já conversei também com o Conselheiro Leonardo e o novo membro que está vindo para a comissão o doutor Carlos Vinicius do MP de Goiás a ideia é que esse ano a gente privilegiou mais a parte de acompanhamento legislativo e que no ano que vem a gente privilegia a parte de acompanhamento de jurisprudência e é uma situação que a gente se sente mais confortável porque é uma coisa que só depende de nós e aí a ideia é melhorar o sistema de jurisprudência do CNMP para servir interno e externamente e a gente já até conversou com o doutor Michel que está ali sentado assessor da presidência justamente por conta da implementação do elo para que se tenha a implementação do sistema de jurisprudência o atual sistema ele é muito precário é cadastrado apenas a emenda então a base de dados é muito curta e praticamente inviabiliza qualquer pesquisa isso a ideia é servir de transparência externamente porque qualquer um que consultar vai ter ciência de como o Conselho Nacional pensa com o novo sistema elo vai melhorar muito porque a base de dados vai ser o próprio voto então a pesquisa melhora muito mas a gente tem duas ideias da implementação do sistema de jurisprudência a gente foi até o STJ para conhecer o sistema deles que é muito interessante toda a categorização deles a forma de se fazer o memento foi baseado em uma tese de doutorado salvo em ganda da Unesp em 2004 e eles adotaram isso e é um método muito interessante e a ideia é que a gente conseguisse fazer isso além do que vai ser implementado pelo sistema elo é tentar resgatar os últimos 10 anos de julgados e ver o que se repete mais aquilo que é pode entender como um pensamento uniforme do Conselho Nacional e aí conseguir elaborar emendas mais tratadas súmulas justamente para evoluir nessa transparência e se for o caso até servir com base de decisão monocrática isso daria uma transparência externa e até para os conselheiros quando há troca de conselheiros que eles já entrassem sabendo o que o Conselho vinha pensando até a chegada deles é basicamente isso com relação a Comissão de Acompanhamento Legislativo de Jurisprudência com relação a Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público eu assumi por favor mais 60 segundos vai dar tempo vai eu assumi essa comissão recentemente a pedido do Dr. Marcelo Ferra que se desculpa por não ter não poder estar presente ele pediu para colocar a comissão à disposição para eventuais sugestões só ressaltando o trabalho da comissão juntamente com o Comitê de Política de Segurança Institucional já produziu um fruto que é a Resolução 116 que estabelece regras gerais para a proteção pessoal de membros e de seus familiares diante de situação de risco no caso de situação de ameaça ou lesão no exercício da função e a comissão vai estar pronta a ajudar aos ministérios públicos mais uma vez respeitando a autonomia de cada um a implementar essa política de segurança institucional e dar maior transparência também nessa questão de atuação e um corpo específico técnico bem preparado e separado para cuidar dessa matéria é isso obrigado pela atenção obrigado Moacir que realmente faz um excelente trabalho e Moacir queria parabenizá-lo e quanto a comissão de acompanhamento legislativo e jurisprudência realmente muitos planos acho que vai dar certo porque temos um membro que fica full time no congresso nacional que é o doutor Sérgio nos apoiando no congresso e a comissão de preservação da autonomia eu tenho certeza que estará fortalecida com seu reforço Alexandre Razlan Mato Grosso do Sul vai cumprir os 10 minutos para mostrar que é no tranquilo cronômetro pelo menos vai ficar em primeiro lugar o único que cumpriu os 10 minutos então vamos lá Alexandre Razlan comissão de sistema prisional controle de atividade policial e segurança pública não preciso repetir o nome senão você vai perder um minuto bom, boa tarde a todos boa tarde ao Obleu colegas da mesa eu vou tentar ser breve espero conseguir para não tomar o tradicional vito da tarde a comissão de sistema prisional controle externo atividade policial e segurança pública esse nome pomposo tem uma uma missão árdua que é tratar desses assuntos da forma regimental aqui do conselho ela é presidida pelo doutor Alexandre Saliba e no ano de 2014 nós realizamos juntamente com o CNJ alguns mutirões pelo Brasil exemplo do que aconteceu em Minas Gerais Santa Catarina Mato Grosso Rondônia Maranhão São Paulo Pernambuco Pará Bahia Rio de Janeiro e também fizemos algumas visitas algumas inspeções para acolher boas práticas no sistema prisional com relação ao trabalho saúde e educação houve também inclusive ela se encerrou hoje pelo menos uma parte a discussão a respeito do aperfeiçoamento da resolução 56 que trata da regulamentação das visitas dos membros aos estabelecimentos prisionais e eu acredito que nós podemos hoje sair daqui com algo produzido coletivamente que vai ser levado à comissão e eventualmente implementada para o atendimento de todos nós em abril desse ano fizemos a primeira ação nacional junto com a CPE que teve o foco do trabalho no sistema prisional foi apresentado um projeto do colega Henrique de Minas Gerais e também um pré-projeto uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso do Sul a respeito da saúde no sistema prisional que é uma questão também bastante importante a gente destaca também aqui a ideia surgida no âmbito da comissão de se promover um censo penitenciário no Brasil então nós estamos muito focados na questão da infraestrutura e dos serviços que são prestados mas nós precisamos conhecer o universo dos usuários desse sistema prisional quem são de onde vem quem são e como vivem suas famílias e qual a sua história desse coletivo que ainda acredita um pouco ignorado pelas políticas públicas nacionais e que o Ministério Público Nacional por intermédio do CNMP tenta interferir de modo positivo e aqui eu faço um destaque especial do programa Segurança Sem Violência que foi protagonizado pelo Dr. Rodrigo Janot e está sendo capitaneado pelo CNMP atualmente e esse programa Segurança Sem Violência ele surgiu como resposta aos eventos que abalaram um pouco a credibilidade eu estou sendo bastante econômico eu digo um pouco do sistema de justiça com os episódios que aconteceram no Maranhão no final do ano passado eu digo aos senhores que tenho 19 anos de Ministério Público e poucas vezes vi tantas instituições que talvez no plano da execução sejam antagônicas tão unidas em torno de um projeto único que é a melhoria das condições do sistema prisional que hoje em dia não podem mais ser tratadas como um problema atópico a questão da segurança pública no país passa pela melhoria do sistema prisional até porque todos sabem que essa sensação de insegurança que nós passamos aqui no ambiente livre ela é talvez fomentada pelo próprio ambiente prisional então nós temos já todos devem ter recebido esse relatório do grupo de trabalho do programa segurança sem violência no material do congresso sugiro uma leitura breve é um material bem objetivo com algumas ações e a primeira dela já implementada é a criação da ENAZEP que é a estratégia nacional de humanização no sistema prisional que é também liderada pelo CNMP com a participação do CNJ do Ministério da Justiça da OAB do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais e do Conselho Nacional do Secretário de Justiça e Segurança Pública então está havendo aí reuniões quinzenais no CNMP a princípio para que a gente consiga concretizar essas propostas que foram auridas depois também de uma audiência pública realizada em fevereiro também no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público a comissão também tem um papel importante na temática do controle externo da atividade policial um débito que o Ministério Público tem com a sociedade brasileira já há algum tempo eu quero deixar aqui o reconhecimento pelo árduo trabalho realizado pelo colega Soel Arpini e pelo doutor Duarte conselheiro Duarte na condução dos trabalhos da formulação dos modelos de relatório para as visitas aos estabelecimentos policiais e também aos estabelecimentos de criminalística e dos institutos médicos legais então acompanhando esse trabalho na comissão nós decidimos juntamente com o controle externo também promover algumas alterações algumas propostas de alterações na resolução 56 que trata da visita aos estabelecimentos penais e também algumas alterações todas com vistas ao aperfeiçoamento da atividade da resolução 20 que trata do controle externo da atividade policial foram feitas várias reuniões desse ano do controle externo os relatórios que estarão em breve disponíveis na página do CNMP vão dar aos senhores uma representação do trabalho que foi feito no âmbito da comissão e que nós podemos dizer que o Ministério Público está o CNMP e o Ministério Público brasileiro está resgatando esse débito com a sociedade brasileira com relação ao controle externo da atividade policial eu gostaria de dizer e agora olhando para o futuro que as perspectivas da comissão se direcionam para uma maior integração entre os Ministérios Públicos e os promotores que atuam nessas áreas específicas nós precisamos e isso tudo a gente sabe que há alguma dificuldade orçamentária de pessoal a gente compreende perfeitamente mas é necessário que haja um incremento nas tecnologias de informação para monitoramento do cumprimento dessas resoluções 2056 a gente precisa aperfeiçoar também o sistema de formações para que o CNMP possa ter uma atitude mais proativa e eu digo isso em nome da comissão sistema prisional para que a gente possa além de recolher os dados a gente possa tratar os dados com uma certa agilidade e precisão e levar do CNMP aos Ministérios Públicos uma ideia do que se fazer e não somente aguardar que as unidades façam isso da maneira ou no tempo que imaginam ser o adequado que o controle da atividade também pode ser feito não com relação a atividade fim de forma nenhuma mas a gente também pode influir na indução de ações nos MPs dependendo da realidade regional de cada um então o que a comissão sistema prisional vem recebendo de apoio do secretário geral da presidência e de todos os colegas aqui do conselho nacional a gente agradece muito mas acabamos reconhecendo hoje durante as nossas discussões que a gente vai precisar evoluir muito e a gente espera como tem acontecido receber o apoio da administração para a realização dessas outras atividades e deixo aqui também um compromisso de que todos esses objetivos e finalidades da comissão sistema prisional buscam a maior eficiência com o menor dispêndio de recursos orçamentários possíveis a gente está à disposição dos senhores na comissão sistema prisional para qualquer outro esclarecimento porque muito embora 10 minutos sejam eternidades talvez para quem fale a gente não consegue incluir nesses 10 minutos tudo aquilo que a gente fez e não conseguiu fazer durante esse primeiro ano muito obrigado obrigado raslan cumpriu rigorosamente o tempo um minuto a menos ainda então queria pedir para elane que acendesse o maturoso do sul na classificação merecido raslan queria reiterar tudo o que você falou a importância tal como as demais da comissão principalmente essa questão sistema prisional controle externo também segurança pública e a administração continuará fazendo o possível realmente para apoiar creio que temos conseguido apoiar todos os projetos relevantes para o conselho a questão da tecnologia da informação realmente tecnologia e aí entra a TI sabemos bem da nossa carência de pessoal ainda assim em 2014 a TI o Fábio Cosac pode muito bem testemunhar isso e inclusive é um parceiro nisso fez um trabalho em 2014 que eu conceituo sem nenhum constrangimento de excepcional entregamos vários e vários produtos mesmo com a dificuldade pessoal com as demandas que vão muito além da nossa capacidade humana isso foi feito com muita dedicação e com muita competência pelo nosso pessoal continuaremos fazendo isso e com o quadro do CNMP a partir de abril se Deus quiser de 2015 completo teremos muito mais a oferecer para o conselho e para a sociedade passo já para a comissão de plagiamento estratégico estou sabendo que estarão dividindo o tempo então sete minutos para colega Ludmilla Reis Brito Lopes e o tempo restante dos dez minutos para Luiz Gustavo Maia Lima eu queria pedir Ludmilla que se passar os dez você incluir no seu sete porque o Luiz disse que não quer falar mais do que três boa tarde a todos e a todas boa tarde mesmo doutor Bleu eu vou ser muito breve porque quem fala ao final fica num prejuízo todo mundo congelando nessa sala bom a gente trabalha na comissão de planejamento estratégico visando a integração acho que foi deve ter sido por isso que nós ficamos aqui por último e começou com o doutor Fábio Cosaca da Corregedoria porque o conselho hoje tem esse viés da Corregedoria e do controle administrativo e financeiro mas também como muito bem falado pelo meu colega Luciano tem também essa nobre missão de integrar os ministérios públicos para a gente realmente construir a partir de agora o Ministério Público brasileiro e realmente trabalhar para que a gente alinhe para que a gente melhore os ministérios públicos pegar as boas práticas dos ministérios públicos que já tem para que a gente trabalhe na medida do possível no Ministério Público como um todo de norte a sul de uma forma mais igualitária então como que a gente optou por trabalhar na comissão de planejamento estratégico em dois eixos a parte finalística e a parte estruturante do Ministério Público sempre observando o nosso mapa estratégico nacional do Ministério Público brasileiro então aqui a parte de baixo que é a parte estruturante a gente trabalha a partir do Fórum Nacional de Gestão que congrega todos os membros e servidores do Ministério Público brasileiro trabalhando em várias áreas depois o meu colega Gustavo vai falar e na parte daqui para cima do mapa estratégico nós optamos por trabalhar que seria a parte finalística com um produto da comissão que a gente denominou Ação Nacional Multiplicando a Estratégia e nessa Ação Nacional Multiplicando a Estratégia nós separamos esses resultados institucionais que estão nessa linha aqui em 18 ações e para cada ação dessa nós trabalhamos um projeto nacional e com participação de membros de todos os Ministérios Públicos que quiseram participar a gente sabe podem perguntar para mim um projeto nacional vai esgotar aquilo a gente sempre faz mais nas nossas rotinas claro que não vai esgotar mas o projeto nacional faz com que os Ministérios Públicos integrem que é o nosso objetivo maior porque a gente tem que realmente trabalhar em rede não adianta o colega falar que a gente trabalha constantemente em rede a gente tem que ter aquela articulação nos municípios na ponta mas aqui em cima na cúpula ou entre os Ministérios Públicos ou mesmo dentro das unidades do Conselho a gente não faz essa integração então a gente trabalha dessa forma tanto no eixo estruturante com o fórum tabelas unificadas que pega parte meio e parte finalística como na parte agora finalística com a ação nacional multiplicando a estratégia então este ano ao final do ano nós vamos ter completado 11 ações nacionais com 11 projetos nacionais trabalhados uma construção coletiva o ano que vem faremos mais outros 7 na atividade finalística para esgotar os 18 põe naquele slide e também estamos começamos a fazer esse ano e já em novembro faremos a nossa primeira ação nacional estruturante que será gestão por competências e o ano que vem faremos mais 4 então só para terminar dizendo que depois a gente pode falar dos produtos que os nossos produtos da comissão ação nacional multiplicando a estratégia parte finalística o fórum de gestão tabelas unificadas o banco nacional de projetos prêmio CNMP se vocês forem verificar o prêmio CNMP as categorias de premiação elas obedecem rigorosamente ao nosso mapa estratégico aqueles macro objetivos defesa dos direitos fundamentais transformação políticas públicas diminuição da criminalidade e a parte estruturante embaixo então a gente obedece rigorosamente esse mapa porque o objetivo é dar concretude ao mapa então qual que é o nosso desafio o nosso sonho é realmente trabalhar de forma integrada com os projetos nacionais e sempre objetivando mensurar os resultados e realmente transformar a sociedade trabalhando na ponta com capilaridade e sempre monitorando os resultados e aí o o Raslan falou algo que a gente vai trabalhar também que é o nosso sonho nosso objetivo é trabalhar com esse diagnóstico com georreferenciamento então nosso sonho nosso desafio nosso futuro é realmente observar onde que a gente tem que atuar em termos de Ministério Público Nacional Brasileiro atuar especificamente naquela área priorizando com foco naquela área porque hoje aqui foi falado pelo professor Falcone de priorização agora a priorização tem que ser feita com responsabilidade com diagnóstico com sistemas de inteligência nos auxiliando para a gente aí conseguir realmente alcançar a nossa visão de futuro que é ser uma instituição indispensável para a sociedade eu vou passar a palavra espero não ter ultrapassado o sim bom o prêmio é simplesmente uma iniciativa da comissão que é para premiar as melhores práticas naqueles eixos que eu falei tanto atividade finalística quanto atividade de meio e ela tem assim primeiro busca realmente premiar dar o reconhecimento aos colegas que trabalham na parte finalística e parte meio e busca também dar visibilidade mas mais do que isso a gente busca realmente essa dimensão coletiva do que o prêmio dá porque um projeto que é premiado ele depois assim os colegas podem replicar na ponta e esse é o objetivo do projeto fazer com que assim os ministérios públicos trabalhem de uma forma mais organizada mais profissional realmente com foco no resultado o processo não é um fim em si mesmo então tanto o prêmio como o banco nacional de projetos eles vêm nessa linha de de gerenciar de profissionalizar o ministério público para a gente alcançar resultados mais efetivos e realmente gerar essa transformação social boa tarde gente minha tarefa é mais difícil que é falar depois de todos os meus colegas e principalmente da minha colega Ludmilla mas eu vou ser bem breve eu vou falar sobre tabelas unificadas que é um produto que está vinculado a nossa comissão e como todos sabem a tabela ela tem por objetivo padronizar a nomenclatura das nossas atividades dentro do ministério público e as atividades que a gente desenvolve durante o ano nas tabelas unificadas são reuniões do comitê gestor nacional de tabelas unificadas da qual eu faço parte a colega Ludmilla também alguns membros colaboradores também fazem parte e nessas reuniões nós as tabelas estão em constante atualização e nós também discutimos nessas reuniões todos os pedidos de inclusões de nomenclaturas de exclusões ou suscitadas dúvidas no sistema gestor que fica lá na página das tabelas unificadas então nós discutimos tudo isso para pensar se essas dúvidas se essas inclusões serão incluídas na tabela nacional ou não então nós realizamos três reuniões são previstas quatro reuniões para o ano e esse é o nosso objetivo para 2015 a proposta é essa nós também começamos a realizar esse ano cursos de capacitação e eu sou entusiasta desses cursos porque o objetivo é treinar membros e servidores para manusear as tabelas unificadas e eu acho que o grande a grande sacada do curso é que a gente utiliza uma linguagem muito simples a gente tenta desmistificar essa coisa da tabela unificada da dificuldade a gente tenta passar a lógica pela qual essa tabela foi criada então no final do curso as pessoas já passam achar que aquilo não é realmente um bicho de sete cabeças é muito fácil manusear essas tabelas e nós fizemos esse ano no Amapá em Roraima no Maranhão e em Sergipe e já temos quatro viu doutor Bleu quatro pedidos para o ano que vem e para esse ano também já tem mais um pedido e é muito interessante isso para conhecer as tabelas também nós o comitê gestor nacional realizou duas reuniões para elaborar uma proposta de resolução que disciplina os procedimentos extrajudiciais notícia de fato e procedimento administrativo nós hoje só temos domartizados em nível nacional o PIC que é o procedimento de investigação criminal o procedimento preparatório e o inquérito civil público então faltava domartizar em nível nacional notícia de fato e o procedimento administrativo essa resolução essa proposta já foi encaminhada ao plenário e está sendo analisada pelo plenário não sei se esse ano ainda ela consegue ser publicada mas para o ano que vem certamente nós já teremos essa resolução publicada e por fim também criamos um subgrupo dentro do comitê gestor nacional para elaborar as tabelas unificadas da área meio de gestão administrativa então para o futuro nós teremos uma tabela também da área meio onde a gente vai poder padronizar nossa terminologia na área administrativa também e que vai ser de sua importância porque a gente vai poder também conhecer e comparar todos os ministérios públicos na área administrativa todos falando a mesma língua como na área finalística e todas as reuniões foram realizadas aqui no DF e a ideia também é fazer cursos de capacitação também em relação a tabelas administrativas quando elas forem publicadas e alterar a resolução 63 que já trata das tabelas da área finalística MP1 Retrato é uma iniciativa da presidência compartilhada com a CPE e por meio do MP1 Retrato a gente faz aquela análise comparativa dos ministérios públicos a partir do resolução 74 que solicita aos ministérios públicos as informações já padronizadas por meio das tabelas unificadas e é um instrumento de suma importância para o ministério público porque você fazendo uma comparação entre os MPs você pode fazer uma gestão você pode discutir política pública então é muito legal esse MP1 Retrato e retrata realmente a nossa realidade dos MPs o Fórum Nacional de Gestão também é um produto que está vinculado à CPE e ele tem esse objetivo de discutir melhores práticas de gestão para dar suporte à nossa atividade e ele era formatado antigamente pela portaria número 25 da presidência em três eixos que era o eixo Pessoas Orçamento e Gestão Administrativa e com a portaria número 70 e a 144 esses eixos se transformaram em comitês então hoje o Fórum Nacional de Gestão que é um órgão de deliberação coletiva de todos esses comitês é formado por esses cinco comitês que é o de política de tecnologia da informação política de comunicação esses dois comitês eles estavam autônomos eles não estavam vinculados a nenhuma comissão então com essa reformulação eles passaram a integrar o Fórum Nacional de Justiça e a CPE temos também o Comitê de Política de Gestão Administrativa Comitê de Política de Gestão Orçamentária e Comitê de Política de Gestão de Pessoas e as realizações as propostas para 2015 de cada comitê eu compilei aqui as principais mas tem várias outras por exemplo a comissão o Comitê de Política de Tecnologia da Informação proposta de resolução para definição da estrutura mínima de TI a criação de um GT de Mostra de Tecnologia uma elaboração de um caderno de boas práticas de gestão de infraestrutura na área de tecnologia da informação a CPcom Comunicação uma proposta de recomendação de Política Nacional de Comunicação e também a construção de um protótipo de um banco de ideias na área da comunicação essas são as propostas do gestão administrativa o Banco Nacional de Processos que vai integrar o Banco Nacional de Projetos também serão na mesma ferramenta dois módulos distintos tem também a cartilha eletrônica de gerenciamento de projetos o Manual de Boas Práticas em Governança de Planejamento Estratégico essas são as propostas para a gestão administrativa para a gestão de pessoas a resolução do primeiro evento da ação nacional esse que a minha colega falou da área finalística faremos também na área meio que são ações que tem o objetivo de implementar projetos nacionais na área meio e nós vamos iniciar com gestão de pessoas em Santa Catarina esse evento vai iniciar vai acontecer agora em novembro e para o ano que vem nós vamos pensar em outras áreas da atividade meio para fazer também essa ação nacional e por fim o Comitê de Política de Gestão Orçamentária que tem uma proposta de resolução para criar um sistema de informação de custos que é o SIC-MP isso é muito interessante porque isso vai possibilitar a gente saber quanto custa cada órgão da nossa unidade quanto custa cada atividade que a gente faz então a ideia é você saber que um promotor X custa tanto e um promotor da mesma área de uma outra comarca custa 3X a ideia não é fiscalizar e nem cobrar o promotor a ideia é que isso sirva de uma ferramenta de gestão eficiente para que o gestor possa tomar decisões futuras de forma mais eficiente e qualificada por fim temos o calendário que os senhores devem ter recebido no momento de receber o certificado e a receptividade foi muito grande desse calendário a gente viaja pelo Brasil a gente vê que eles estão aí todos presos nas paredes das procuradorias então é uma iniciativa também da nossa comissão e esse relatório de atividades que a gente também todo ano é vinculado à CPE nós somos nós fazemos esse relatório que é entregue à presidência da república onde a gente demonstra quais as atividades que nós exercemos durante todo o ano e também devemos propostas de aprimoramento do nosso ministério público que deve conter esse relatório esse relatório vai para a presidência da república e é enviado ao congresso nacional no início da legislatura então em cumprimento a minha colega essas são também as atividades da CPE e eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição agradeço a Ludmilla Luiz Gustavo realmente a CPE principalmente depois que o Fórum Nacional de Gestão e os comitês foram adotados pela CPE faziam já e continuam fazendo um papel importante e todas as outras atividades eu creio que o resultado realmente é isso o congresso inclusive é por resultados nossa expectativa da administração do conselho nacional é que essas ações nacionais tragam cada vez mais resultados inclusive nós no próprio CNMP antes de até de cobrar dos promotores o custo nós possamos mostrar também que o nosso custo é válido é totalmente é um investimento válido isso vale para todas as condições mas especial a CPE que tem esse trabalho fundamental só eu queria então essa rodada de apresentações com exceto Mato Grosso do Sul tivemos esperado acréscimo de tempo são 16 horas e 20 minutos então eu queria dizer aos heróis da resistência que temos 10 minutos para alguma possível pergunta para qualquer dos participantes aqui das comissões eu queria dizer me esqueci na hora o doutor Leonardo Farias e o doutor Antônio Osório saíram de forma justificada mas prometem voltar para o sexto congresso então eu queria ver se alguém tem alguma pergunta a ser feita aos queridos colegas da mesa o microfone ficou só para o almoço também apareceu ali parabéns parabéns a todas as apresentações realmente saibam que vale a pena ficar até o final e nos atualizarmos acerca do rumo da nossa instituição e eu queria perguntar para o ministro Gustavo este evento de Santa Catarina é voltado para a gestão de RH vocês estão trabalhando a questão dos deveres funcionais porque essa questão de recursos humanos essa dificuldade que o Ministério Público tem dos seus membros principalmente estarem fazendo interlocução com seus analistas ou seja os servidores que prestam atividade e-mail isso é um problema nacional não é só do Ministério Público e na área da saúde comumente quando participo de eventos na saúde eu costumo falar dos deveres funcionais porque na realidade esse dever de assiduidade de zelo de dedicação de lealdade de obediência às normas à instituição que serve eu penso que é pouco trabalhado na administração pública como um todo como também na nossa e eu tenho essa ânsia de ver o Ministério Público ter um olhar para essa questão do dever funcional mesmo claro que nós temos que sensibilizar as relações humanas trabalhar nesse campo meio vamos dizer filosófico mas a questão do dever funcional eu percebo que ele fica um pouco aquém na administração pública como um todo e também por que não dizer na nossa instituição é o meu olhar e gostaria que vocês falassem um pouco se já perceberam ou se tem a intenção de trabalhar esse recorte eu acho que inicialmente a ideia é trabalhar e mapear as competências dentro do órgão e é um projeto piloto de Santa Catarina dado o tempo a execuidade do tempo eu não pude expor mas dentro desses comitês cada um dos membros auxiliares está vinculado a um deles e eu estou hoje vinculado ao de gestão orçamentária e o colega Moacir é que está vinculado a esse GT de gestão de pessoas e você tem alguma informação adicional para poder informar sobre qual é a linha desse projeto que a gente pretende implementar em Santa Catarina tem sim Roseli a gente realmente percebe isso que você falou e eu acho que para todos independente de membros servidores a gente tem duas estratégias ou é a punição pela violação de um dever ou é o estímulo para o servidor e o membro abraçar o valor da instituição o valor institucional estratégico e aí esse mapeamento de competências inicialmente é um termo técnico competência mas é a soma de um conhecimento de uma habilidade de uma atitude o conhecimento é o próprio conteúdo do que está mexendo na habilidade é como fazer aquele conhecimento e a atitude que é o mais difícil que acaba sendo o maior desafio é o querer fazer como motivar e inicialmente esse projeto preservado a autonomia de cada ministério público é justamente levantar o que é quais são as suas competências quais são os conhecimentos quais são as habilidades e as atitudes inerentes aos servidores e aos membros do ministério público porque ele realmente é vocacionado tanto para membro como para servidor porque a gente está tratando de gestão de pessoas então pouco importa e a ideia é justamente a gente primeiro mapear para saber onde é que tem faltas de conhecimento de habilidades e de atitudes e onde é que a gente pode trabalhar e existe a questão das competências comuns que são inerentes tanto a membros como a servidores e as competências específicas e cada cada ministério público tem autonomia para começar por qual entender melhor e é justamente para a gente conseguir achar uma maneira de ver o que está faltando e aí conseguir estimular os membros e os servidores a despeito de qualquer medida que influenciam na fiscalização do dever funcional como questão de ponto eletrônico para ver se está cumprindo hora e outros afazeres mas é porque a questão que a gente tem falado aqui justamente a gente está trabalhando gestão para o resultado com esse controle a gente consegue medir meio a gente faz gestão de meio a única forma de a gente fazer gestão de resultado mesmo é motivando as pessoas para que elas produzam resultados medir resultados é muito difícil então a gente tende a medir meios ou seja se o servidor está cumprindo o horário dele mas a gente não sabe se ele está cumprindo um horário com qualidade se o promotor está lá todo dia mas não sabe se ele está realmente produzindo fiscalizando ou só está gerenciando papel então a estratégia que eu acho melhor e que os especialistas nessa área de gestão por competência também acreditam é um trabalho eterno de motivação de membros dos servidores e para isso a gente precisa conhecer o que cada um faz e eu acho que é muito nessa linha a questão do dever funcional ela é uma base claro sem dúvida não pode deixar de lado mas além dela é buscar estimular motivar compartilhar ideias fazer parcerias e aí tem tudo a ver também essa questão da difusão de boas práticas como os projetos do Conselho Nacional do MP eu espero ter respondido se tivermos alguma dúvida estou à disposição você quer fala aí eu recomplementando aqui eu queria sugerir uma coisa é uma pesquisa de campo mesmo para nós sabermos qual é o perfil do Ministério Público eu acredito que nós sem essa pesquisa fica um pouco complicado estabelecer políticas mais direcionadas a pergunta que você fez por exemplo e aquela questão que foi discutida ontem o que se espera do Ministério Público do futuro do Ministério Público nós mais velhos do Ministério Público temos a sensação que a geração nova ela não tem o mesmo comportamento às vezes o mesmo comprometimento talvez há um choque de gerações talvez a gente não sabe explicar exatamente em que medida e por que isso acontece mas eu vejo que por exemplo a magistratura ela tem essas pesquisas qual é o perfil do magistrado então isso envolve idade envolve se teve experiências profissionais anteriores envolve se tem filhos envolve se tem mestrado doutorado qual é a formação outras áreas de interesse quer dizer você faz um mapeamento dos seus recursos humanos tanto pode fazer dos membros de servidores também e a partir desse perfil conhecer essa categoria traçar desses dados informações dessas informações estratégias de estímulo às vezes ou outras tantas ideias que possam surgir a partir desse material então fica a sugestão Obrigado Elaine acho que foi respondido mas eu não vou deixar de dar um pitaco nisso eu fiquei até preocupado com a pergunta porque comitê de gestão de pessoas controle de assistibilidade de cumprimento de deveres Fábio me diz bem aqui seria até um assunto para a corrigedoria os membros tem que conhecer seus deveres seus compromissos isso tudo é por isso que e eu estou bem à vontade estamos no conselho há um ano e um mês eu e o Wilson estamos tentando aqui implementar e com esses excelentes colegas que estão nas comissões com essas mudanças de comissões de membros auxiliares em caráter exclusivo perto do CNMP até porque o CNMP também para fazer isso tem que dar exemplo eu ouvi na fala do Luiz Gustavo sobre integração ou foi da Ludmila agora me falha a memória essa integração de ter o Brasil todo nós temos que começar a integração no CNMP mesmo as comissões darem exemplos nós não podemos ter telhado de vidro e estamos caminhando para isso ainda eu digo sem nenhum constrangimento que ainda temos temos alguma telha aqui alguma telha ali que ainda precisam ser corrigidas então para que nós cheguemos a isso inclusive toda visita quando acontecer do CNMP seja da corrigidoria seja da comissão de controle administrativo financeiro sejam trabalhos de grupos e tudo por isso que é importante a seleção natural até para chegar ao CNMP eu acho que tem que ter um DNA de vida exemplar no Ministério Público eu falo isso com absoluta tranquilidade não quero ser exemplo para ninguém nem sou mas eu para trabalhar no CNMP eu pensei muito nisso e pensei muito no que eu poderia fazer no que poderiam dizer sobre o que eu faço então realmente acho que isso é importante eu tenho certeza que as comissões tem isso em mente a corrigidoria para que quando nós realmente chegarmos a essas unidades além do resultado o retrato do CNMP é muito importante o nosso retrato feito um trabalho conduzido coordenado pelo Michel agora tem o retrato também retrato do Ministério Público retrato do CNMP que deve retratar o que há de melhor no Ministério Público para que seja exemplo faça exemplos os exemplos é que ficam e nós possamos cobrar realmente de todo o Ministério Público brasileiro não o que nós queremos mas também o que nós fazemos no Conselho Nacional do Ministério Público acho que quando chega isso aos fóruns aos comitês nós membros teremos muito muito mais autoridade inclusive autoridade no bom sentido para exigir cobrar e para dar exemplos e isso aí começa em casa lá nos cinco andares do Conselho Nacional que devem andar harmônicos e dando bons frutos para todo o Ministério Público brasileiro 16h30 mas se alguém quiser fazer alguma consideração breve eram dez minutos para a palestra eu vou te dar um minuto para a pergunta e depois um minuto para a resposta sem réplica boa tarde é só para ressaltar a importância ao meu sentir da ouvidoria que o representante não está mais presente acho que pode-se colocar na agenda de 2015 essa temática como de fundamental importância para o Ministério Público brasileiro e a temática relacionada ao sistema prisional e segurança pública nós fizemos um estudo na unidade prisional feminina no estado do Acre e o instrumento foi validado por uma doutora que estudou oito anos o sistema prisional em São Paulo e a gente coloca à disposição se vocês aceitarem essa humilde contribuição o resultado não é muito bonito para as mulheres que estão no sistema prisional 80% vieram no nosso estudo do tráfico assumiram o comando dos maridos e os filhos assumiram o comando das mães 12% já tinham cometido outras infrações enquanto menor e segundo o que revelaram nessa pesquisa a gente perguntou se havia sofrido algum tipo de violação desses 12% eu acho que 80% foi sofreu violência no âmbito familiar algumas delas violência sexual então a gente pode passar nesse estudo que a gente fez na unidade prisional feminina com quase 200 mulheres agora numa fase esse estudo foi feito para estudar o perfil profissiográfico para introduzirmos um programa de qualificação profissional estamos em fase de implementação no estado do Acre com 70 mulheres presas é só essa cumprir o tempo minuto e meio mas a contribuição foi muito importante tenho certeza que o Raslan a comissão estará conseguindo a comissão também de direitos fundamentais o Luciano inclusive tivemos um recente evento sobre feminicídio muito bem conduzido pela comissão que eu creio que trará muitos bons frutos mas muito importante a contribuição só mais devemos realmente avançar para o encerramento eu queria novamente sinceramente agradecer Moacir Alexandre Elaine Fábio Luciano Ludmira Luiz Gustavo que são nossos parceiros realmente de trabalho são muitas frentes importantes e juntos eu tenho certeza que construiremos uma instituição muito mais forte muito mais preparada inclusive eu parto para o encerramento deste evento do quinto congresso brasileiro de gestão do ministério público e queria pedir antes de ter as últimas palavras convidar o meu colega de secretaria geral Wilson para compor a mesa aqui para encerramento isso por gentileza se teve participação tão importante nisso aproveitando doutor Leonardo doutor Osório tiveram que sair e aí eu queria pedir para uma forma de representação também de todos os servidores participantes nossos parceiros nesses três dias de trabalho do congresso convidar o cristiano nosso secretário de gestão estratégica para também compor a mesa uma questão simbólica mas apenas para encerrarmos enquanto o cristiano chega a mesa já parto para as palavras finais é de agradecimento realmente primeiro a Deus sempre por ter propiciado a nós todos com saúde com entusiasmo com energia pudéssemos estar aqui esses três dias há três dias neste espaço um evento com mais de 500 participantes que chegou a 600 com trabalho de voluntários com trabalho das nossas equipes que auxiliaram recepcionistas trabalho de limpeza etc sem o que não teria não teria sido coroado de êxito o evento membros e servidores reunidos todos com o mesmo mesmo propósito por isso estamos aqui até agora de ouvir de compreender de falar de compreender inclusive nossos erros nossos acertos aprimorar os acertos e corrigir os erros nessa caminhada esse congresso começou há muito tempo atrás desde o último quarto o CNMP através da sua equipe através das comissões os membros auxiliares servidores os conselheiros começam a preparar o congresso mas eu vou dizer especialmente os servidores esse ano inclusive eu creio que o evento teve bastante sucesso foi bem sucedido em suas várias frentes porque houve um acréscimo até de esforço dos servidores desde o início de setembro uma vez por semana durante horas havia reuniões de todas as equipes que estariam estariam estiveram aqui trabalhando todas as terças-feiras foram sete reuniões para preparar os últimos acertos para este evento eu tenho certeza que essa foi uma das razões desse engajamento maior de todos do Conselho Nacional do Ministério Público houve a impressão de todos de que foi a maior participação em termos de servidores do CNMP isso foi muito importante esse comprometimento além da qualidade que é incita a todos eu tenho certeza que assegurou o sucesso deste evento eu queria saudar então todos os servidores é muito ruim você falar nomes agradecer eu pedi que o Cristiano viesse ele que é um entusiasta do planejamento estratégico da nossa Secretaria de Gestão Estratégica do CNMP e de todo o Ministério Público Brasileiro mas que todos os servidores se sentissem realmente representados a Gisele que é do Escritório de Gestão de Projetos Cristiano a Gisele estava estava grávida e até o final da gravidez ela participou de tudo deu a ideia dessas reuniões semanais a ideia foi dela não foi da Secretaria Geral acolhemos de plano achando excelente foi muito importante para que este evento continuasse a sua caminhada a Gisele hoje está com a criança pequena em casa mas é fundamental reconhecimento a importância do seu trabalho para que este evento tivesse o êxito que teve queria então agradecer citando nomes mas que todos se sentissem representados as comissões a Lilia da CDDF a Cristiane e o Rogério da CPE Wilson Alves e Renata Girão da CSP sistema prisional a Taciana do acampamento legislativo jurisprudência queria agradecer muito a vocês que estiveram sempre em nome de vocês cumprimento todos os servidores das comissões que é um quadro pequeno também mas que faz o possível para auxiliar os nossos talentosos membros auxiliares a dar em conta de tantas atribuições e de tanta responsabilidade no trabalho da Secretaria Geral da Secretaria de Gestão Estratégica a equipe do Cristiano já falei de Gisele queria destacar o Exley o Gerson e o Sábio que estiveram aqui realmente o tempo todo auxiliando apoiando emprestando em nome de vocês cumprimento toda a SGE das com a equipe das com sempre sorista e preparada as com tem a Joyce Juscelene tem a Joyce Lídia Tatiana Wilson Débora Bruna que realmente emprestaram também toda a sua dedicação para este evento na área de na área a Juscelene no cerimonial junto com a estagiária Ana Paula sua sombra fazendo realmente o cerimonial para 500 pessoas não é fácil vocês deram conta a COGP é um trabalho realmente exemplar desse que conforme o nome diz é um campeão Luiz Armando campeão com a sua equipe liderança campeão com a Ana Karine com a Renata Thais a Luciana e a toda a equipe da COGP os parabéns e a gratidão da administração do CNMP a SPO a Thais com o Cláudio e com o Clayton vocês realmente também fizeram a diferença neste evento secretaria processual preparando as pastas antes e depois ajudando aqui cumprimento a Daniela e a Viviane por essa importante participação a STI essa STI que tem dado tantos frutos neste ano que tem dado Gustavo Marciano Paulo Célio e toda a equipe a nossa gratidão também nosso reconhecimento SA Humberto João Brito a nossa a nossa especial saudação para vocês Humberto João pela participação Fabiano também no transporte coordenando a equipe que trouxe que levou e que esteve sempre presente para nos atender Aldinho Paulo Rogério transmito a toda a equipe em você Paulo na sua pessoa a nossa gratidão e o nosso secretário executivo Roberto Fuína que esteve o tempo todo também presente participando assistindo auxiliando e preparando o evento e que merece parabéns também pelo êxito em gabinetes eu queria cumprimentar o Ricardo Quental que representa também toda a equipe de assessores dos conselheiros Ricardo não sei se ainda está aqui mas queria parabenizar e agradecer ao Ricardo pela participação a todos a todos os coordenadores de sala a todos vocês realmente que estiveram que começaram a construir este evento sempre estivemos acompanhando tudo pelo Cristiano este excepcional exemplar este exemplar o Wilson está aqui me soprando o nome pensando que eu esqueci alguém mas eu não esqueci ninguém então queria novamente voltar ao Cristiano agradecer ao Cristiano que no dia a dia as nossas conversas o nosso dia a dia queria agradecer também a secretaria geral o pessoal da secretaria geral vejo lá a Vanísia a Dânia a Ana Letícia o pessoal da presidência o Michel o Michel sempre o membro auxiliar da presidência que trabalha em parceria direto com a secretaria geral e que é muito importante no nosso apoio a Eliane e a Tamar que não estão aqui porque estão com outras responsabilidades mas que também apoiaram muito na realização deste evento o Wilson Rocha nem preciso dizer o Wilson realmente com uma tarefa excepcional debatendo nos trazendo soluções trazendo as problemáticas também sendo fundamental para que a secretaria geral pudesse conduzir este quinto congresso brasileiro de gestão do Ministério Público e enfim a todos a todo o Conselho Nacional posso dizer que em nome do doutor Rodrigo Janot agradeço e parabenizo a todos e presto o meu reconhecimento com a gravidez da Gisele e com a chegada de mais uma vida ao mundo ela teve que deixar a coordenação do evento e assumiu assumiu o Ronan não sei cadê o Ronan que ficou correndo para lá e para cá mas o Ronan teve desde quando assumiu com entusiasmo com muita força com muita energia então o Ronan Moraes que foi fundamental com esse pontinho dele aparecia conduzindo a equipe de pessoas globais aqui no ponto certo cuidando junto com as outras pessoas que eu já nominei com outras que eventualmente eu tenha esquecido Ronan foi fundamental queria agradecer pelo seu empenho e dedicação você juntamente com o Daniel o Daniel que eu cadê o Daniel o Daniel que é o japonesinho que está realmente com uma maquininha o Daniel esteve sempre atento participando deve estar correndo para lá e para cá vendo os últimos acertos do evento então queria especialmente também na pessoa de vocês Ronan e Daniel agradecer e reconhecer o esforço de todos nós todos aqui eu sei que eu posso fazer agradecer em nome de todos aqui da mesa os nossos parceiros na gestão desse conselho nacional e fugindo um pouco voltando hoje pela manhã quando foi feita muitas muitas indagações sobre como motivar se a pessoa como motivar além daquele salário certo valor certo e líquido que chega ao final do mês a equipe eu acho que o conselho nacional com Ronan com Daniel mesmo com todas as dificuldades hoje eu diria que os membros estão um pouquinho respirando um pouco com algumas decisões do STF e dos conselhos nacionais mas os servidores há muito tempo massacrados por uma política remuneratória injusta seguem firmes e seguem trabalhando com dedicação entusiasmo e sendo responsáveis diretos pelo sucesso desse evento então são os servidores do CNMIP que eu posso dizer hoje que são exemplos para os servidores de todo o Ministério Público Brasileiro são do CNMIP e alguns que já fizeram opção pelo MPU sorte e abençoado o Ministério Público da União que está recebendo muitos desses servidores que hoje estão no CNMIP então são esses servidores que motivam a todos nós devem motivar a nós membros eu sou procurador regional da República estou na gestão para aprender para sentir realmente o valor da pessoa da gente que é fundamental de todos e isso é muito bom eu acho que todo membro do Ministério Público se fosse gestor por seis meses que fosse eu acho que ele seria uma outra pessoa para continuar sua carreira profissional para lidar com a sua independência funcional para lidar inclusive com a probidade administrativa em sua essência que eu acho que a probidade administrativa para o membro do Ministério Público para o Ministério Público deve ter um valor um conceito muito maior ainda muito maior do que para prefeitos vereadores políticos enfim que infelizmente nos dão muito trabalho porque não conhece o conceito mas nós que conhecemos e processamos devemos ter um cuidado muito maior com esse conceito e com esses valores nós estamos cercados de pessoas que tem esse que tem muito muito em mente esse conceito isso é muito importante para nós que isso nos traz mais responsabilidade aumenta a nossa responsabilidade faz com que nós acreditemos em um país melhor ainda e temos que fazer a nossa parte se o país não fica melhor ainda se no domingo que vem nós vamos fazer uma escolha que talvez não faça mudar muita coisa ou talvez mude muito pouco talvez até para pior o nosso sonho é que mude para melhor seja quem for mas que nós temos que fazer a nossa parte e o Ministério Público tem que continuar fazendo a nossa parte e a casa maior do Ministério Público é o Conselho Nacional do Ministério Público que é a nossa grande responsabilidade quando nós falamos que somos CNMP esse peso é muito grande nós temos que ter força realmente força moral força de exemplos para seguir em frente e continuar fazendo o CNMP melhor então é isso pessoal agradeço realmente a todos eu queria usar e encerrar hoje é aniversário de um dos nossos maiores colaboradores que é o Daniel que parece o Kung Fu salva de aplauso ao Daniel e com esses parabéns eu queria parabenizar toda a equipe do CNMP ontem foi do Rogério também eu queria parabenizar o Rogério uma salva de palmas para o Rogério essa pessoa importantíssima da comissão de planejamento estratégico e que certamente é um exemplo de trabalho para todas as comissões esquecer alguém Wilson esqueceu todos os outros todos os outros quem aniversariados bem eu acho que não esqueci ninguém não ouso divergir o bom do nosso trabalho com Wilson é que nós nós trabalhamos juntos mas temos sempre temos algumas divergências o nome dos servidores que eu citei é claro eu disse que representavam todos se eu esquecer algum nome certamente foi pela minha memória não pela falta de merecimento de todos os servidores que merecem ser citados inclusive eu trago colinha aqui porque se eu for decorar o nome atualmente eu não sei nem a escalação do meu time em Botafogo que caminha em pávido para a segunda divisão nem a escalação coisa que eu jamais esqueci mas até hoje esqueci até a escalação do meu time queria então realmente agradecer a todos sem exceção parabenizar a todos vocês a todos nós aqui da mesa porque esse evento foi um sucesso foi um sucesso que teve participação de cada um de nós dos participantes todos os servidores também que vieram para cá de outras instituições de outras procuradorias de todos os estados queria dar um abraço especial em todos os colegas do Ministério Público que vieram de outros estados que estiveram aqui esses dias todos construindo colaborando os servidores de outros estados os servidores aqui do Distrito Federal enfim todos vocês todos com certeza com um grão que seja ajudarem muito na construção dessa grande instituição que é o Conselho Nacional do Ministério Público que é o Ministério Público que são as instituições públicas que nós todos sonhamos muito obrigado e se Deus quiser até o sexto congresso brasileiro de gestão do Ministério Público em 2015 convidamos todos para o café de encerramento servindo agora no hall em frente ao auditório boa tarde a todos amém 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 Obrigado.